Bom dia pessoal, vamos fingir que está com 200 pessoas na sala. Ô pessoal, então não é aquele bom dia, né? Então a gente vai retomar a aula de... bom dia. Vamos retomar a aula de legislação institucional. Estamos indo para a aula 3, eu creio que será a última de estatuto. Depois a gente vai para o regulamento disciplinar. No entanto, se a gente não acabar hoje, também não tem problema. O importante é o aprendizado e a gente ir discutindo os assuntos aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão me perguntando. Hoje, para a aula de hoje, eu fiz duas planilhas. Uma que vocês já receberam e outra que eu vou imprimir ali depois. Então a primeira planilha que a gente fez para ficar mais fácil, porque esse assunto que é o primeiro que a gente vai tratar é sobre agregação. Então é um assunto que está meio fora da realidade de vocês. É bem específico da parte militar. Pode ser que tenham em outros serviços públicos, enfim. Mas é bem específico o nosso. Depois a gente vai falar de toda a exclusão do serviço ativo. Todas aquelas questões que a gente tratou lá inicialmente, reserva remunerada, reformado. Então a gente vai detalhar aquela parte ali. E a gente vai hoje do artigo 80 até o final do estatuto, que é o 164. A parte difícil só que tem é essa da agregação. O restante é bem tranquilo, é bem gostoso de estudar. Vocês vão gostar bastante. Mas antes de a gente iniciar esse assunto todo, e da exclusão do serviço ativo, eu fiz uma planilha também, que daí vai ficar para vocês depois. Daí fica mais fácil você visualizar ali na planilha. A gente vai fazer uma revisão da aula 2, que eu sempre faço para a gente retomar os assuntos, e daí depois a gente dá sequência. Daí a gente consegue gravar melhor os assuntos. Vai ser um pouco extenso hoje, mas se não acabar, eu já falei para vocês, não tem problema. Permanece na nossa memória, do início daqueles artigos lá, a nosso quadro de praças e quadro de oficiais, para a gente relembrar, ter aquele entendimento. Coisas que ficaram daqui, que a gente tem que relembrar hoje. O primeiro posto do oficialato é segundo-tenente. O aspirante oficial e aluno oficial ou cadete, eles são praças especiais, então eles estariam no outro quadro lá. Então isso aí, bom dia. Já chega tudo junto assim, né? A gente não pode confundir isso aí. Lá no quadro de oficiais ainda, pessoal, segundo-tenente, primeiro-tenente, é oficial o quê? Subalterno. Capitão é oficial intermediário. Major-tenente-coronel e coronel, oficial superior. Então hoje a gente vai trabalhar essa parte, na parte de reserva remunerada, de reforma, nós vamos ter que ter esse entendimento. Segundo e primeiro-tenente, oficial subalterno, capitão oficial intermediário, major-tenente-coronel e coronel, oficial superior. Então a gente tem que ter esse entendimento. Depois a gente viu que o soldado tem três classes, depois cabo, terceiro-salgente, segundo, primeiro e subtenente, que é o quadro de praças. A gente viu toda aquela questão de hierarquia e disciplina com relação a isso. Essa visualização dessa memória cenográfica para a gente relembrar o que a gente viu nas aulas anteriores. Então um resumo que eu fiz de perguntas que a gente tem que fazer para vocês da aula anterior do que é mais importante. No concurso entre crime e transgressão, e ele sendo da mesma natureza, prevalece o quê? O crime militar. Então se tiver alguma pergunta nesse sentido, crime militar, contravenção penal e transgressão, se forem da mesma natureza, então eles podem confundir nesse sentido, então a gente tem que relembrar essa palavra, mesma natureza, sempre vai prevalecer o crime militar. Eu falei para vocês que na prática tem várias discussões nesse sentido, mas um artigo do estatuto traz especificamente isso, então vamos deixar bem gravado na memória de vocês. Autoridades competentes para o afastamento do cargo. Então a gente viu quando o policial militar se torna incompatível para o cargo, tem duas autoridades que são competentes para afastá-lo imediatamente do cargo. Quem são essas duas autoridades? Chefe de polícia é na polícia civil. Chefe de polícia, delegado-geral de polícia. Na polícia militar, o governador do estado e o comandante-geral da polícia militar. São essas as duas autoridades, governador do estado e comandante-geral da polícia militar. Eu gosto de trabalhar bem essas palavras com vocês, assim, nomenclaturas militares, que é o que acaba cobrando no concurso e o que o cara acaba errando. Então a gente reforça bastante isso aí para deixar bem claro para vocês. Crimes militares, também tinha um artigo ali, o estatuto traz tudo assim de forma genérica. Então a gente vai vendo que em outras legislações ele vai especificando. Daí o estatuto coloca lá um artigo sobre nos crimes militares em primeira instância. Quem que será na primeira instância? Justiça militar estadual. A justiça militar estadual só temos aqui em Florianópolis, só temos um juiz militar e só temos um promotor da justiça militar. Então na primeira instância é a justiça militar estadual. Na segunda instância, se o cara vier a recorrer, quem que será? O Tribunal de Justiça. Porque a gente viu, até eu expliquei na aula anterior, que a Polícia Militar de Santa Catarina deve estar aí com 11 mil e poucos homens, 10 mil e poucos, homens não, integrantes. Então a gente visualizou que para ter um Tribunal de Justiça Militar específico precisa de mais de 20 mil integrantes. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, algumas polícias aí que nós temos. Santa Catarina não tem esse número para que tenha um Tribunal de Justiça próprio. Então, se for para a segunda instância, vai para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Normal, não tem um Tribunal de Justiça Militar em Santa Catarina ainda. Tranquilo até aqui? Penas disciplinares de prisão e detenção não podem ultrapassar? 30 dias. 30 dias. Isso aqui vai vir lá no regulamento disciplinar. Por quê? O Estatuto traz de forma genérica e o regulamento disciplinar traz de forma mais específica. Mas isso aqui nós temos que lembrar do Estatuto. Então, como eu falei para vocês na aula passada, nós somos militares. Militares estaduais, de acordo com a Emenda Constitucional 45. Então nós temos uma série de garantias, direitos, prerrogativas. O pessoal fala, ah, por que vocês não se comparam aos seletistas? Eles têm 36 direitos, nós temos só 6, mas de forma contrária, nós também temos as nossas garantias prerrogativas próprias também. Então são totalmente diferentes. Então essa parte aqui também de pena disciplinar, e a gente vai ouvir muito no regulamento disciplinar isso aí, nós temos no âmbito militar a prisão administrativa. Porque a prisão administrativa é proibida, exceto para os militares. Então quando se trata de militar é permitido. Então vocês podem ficar detidos, podem ficar presos, tem prisão em separado também. Depois a gente vai ver tudo isso aí. Mas por ora, o que é que tem que lembrar? Nós temos pena disciplinaria de prisão e detenção na Polícia Militar de Santa Catarina, por sermos militares. E a prisão e detenção no âmbito militar não pode ultrapassar 30 dias. Vai ser a pena máxima que nós temos. Conselho de disciplina, lembram? Também tem um artigo lá. Conselho de disciplina é para quem? Oficial ou praça? Então o conselho de disciplina é para aspirante oficial, que o aspirante oficial é um praça especial, e praças com estabilidade assegurada. Quando que nós temos a estabilidade assegurada? Dez anos. Dez anos a estabilidade está assegurada. Então nós temos o conselho de disciplina. Quem vai fazer o julgamento desse conselho de disciplina? Comandante geral da Polícia Militar. Lembram? Então lembram dessa palavra. CD, conselho de disciplina. Aspirante oficial e praças com estabilidade, que presumivelmente são incapazes de permanecer nas fileiras da corporação. Então vai ser feito um processo nesse sentido. Falei para vocês, aí são três oficiais, fazem uma comissão e é feito um processo normal. Mas o conselho de disciplina o que tem que ficar? Aspirante oficial e praças com estabilidade. Você tem a estabilidade assegurada com dez anos quando você for praça. E vai ser julgado pelo comandante geral da Polícia Militar. Conselho de disciplina. Conselho de justificação agora. Para? Oficial. Em última instância vai ser julgado por? Pelo Tribunal de Justiça. Tá? Pessoal, essa questão de conselho de disciplina e conselho de justificação é extremamente relevante, tá? Porque eles fazem uma inversão e vocês acabam errando no concurso. Então, conselho de disciplina para aspirantes oficial e praças com estabilidade assegurada ou comandante geral e conselho de justificação oficial em última instância julgado pelo Tribunal de Justiça. Isso tem que ficar bem gravado na memória de vocês, tá? Dependentes dos policiais. É um rol taxativo que nós temos. Eu gostaria que vocês apenas anotassem para dar uma lida. É um rol extenso. As vezes eles cobram em concurso, não é um rol exemplificativo, é um rol taxativo. Então, tem que ser dentro daquilo ali. Então, as vezes eles colocam no concurso algum dependente que não está naquele rol. Então, se você teve uma leitura, pelo menos superficial, você já sabe quem que se enquadra e quem não se enquadra. Aqui não requer nenhuma explicação. É uma parte extremamente de decoreba, né pessoal? Mas deixem anotado lá que as vezes cai no concurso. Artigo 50, parágrafo 2º. Quais os três tipos de recursos que a gente tem estabelecidos no Estatuto? O primeiro é a reconsideração de ato, o segundo é a queixa e o terceiro é a representação. São os três recursos que a gente tem. A reconsideração de ato vai para a mesma autoridade que julgou. Então, se o comandante do 4º Batalhão determinou que um soldado fosse punido com 24 horas de detenção, se eu fizer o primeiro recurso, que é a reconsideração de ato, que tem 48 horas para você entrar com esse recurso, esse recurso vai para o comandante do 4º Batalhão. É a mesma autoridade que julgou, vai para ele. Ele vai apresentar alguns fatos novos e vai tentar reduzir ou arquivar a punição dele. A queixa, então, quando se trata de queixa, você fala queixoso. Então, o queixoso vai o quê? Se queixar do comandante do 4º Batalhão que puniu ele. Para quem ele vai se queixar? Não vai se queixar para ele? Tem que se queixar para quem? Para uma autoridade superior a ele. Então, ele vai se queixar para o chefe imediato do comandante do 4º Batalhão. Aqui, nesse caso, eu acho que é o comandante da 1ª Região, que é um coronel. Então, comandante do 4º Batalhão, tenente coronel, superior imediato dele, um coronel full, que a gente chama, que é o comandante da 1ª RPM. Daí, vai ser estabelecido o recurso de queixa. E depois, nós temos a representação, que é um recurso específico também que a gente tem, que a gente vai tratar também no regulamento disciplinário. Prescrição na esfera administrativa. Nós falamos a aula passada em dois prazos. Prazo de 15 dias e no prazo de 120 dias. 15 dias, quando se trata de quê? Quadro de acesso ou promoção. Então, se você tem alguma coisa a reclamar com relação à sua promoção, você tem 15 dias pra fazê-lo. Senão, vai haver a prescrição na esfera administrativa. E nos demais casos, 120 dias, conforme a gente viu na aula passada. Depois, a gente falou do policial ser elegível ou não. A questão do policial poder se candidatar ou não pra exercer um cargo eletivo. Daí, a gente falou daquele confronto que tem, mas é um confronto direto. O nosso estatuto fala em 5 anos e a Constituição Federal fala em 10. Então, vai prevalecer o que diz a Constituição Federal, porque tem um confronto direto, não tem nada tácito. São prazos, um fala 10, outro 5. Qualquer maior a Constituição, a Constituição prevalece. Então, se você tem menos de 10 anos de efetivo serviço, se você é policial, aqui não tem diferenciação entre oficial ou praça. Então, se você tem menos de 10 anos de efetivo serviço e você se candidatar, você vai ser excluído ativo da corporação. Se você tem mais de 10 anos de efetivo serviço e você se candidata, tô falando só em candidatura, você só se candidatou, não foi eleito ainda. Então, se você tem menos de 10 anos, você já vai embora direto, excluído ativo da corporação. Se você tem mais de 10 anos de candidatou, você vai ficar o quê? Agregado. Então, a gente já começa com a aula de hoje. Uma das primeiras formas que nós temos de agregação, e depois vocês vão saber o que é, é quando você tem mais de 10 anos de efetivo serviço e você se candidata para um cargo eletivo. Então, você tem essa candidatura, você fica agregado, como se tivesse uma licença para tratamento de interesse particular, conforme a gente viu na aula passada. Os dois primeiros casos é quando você se candidata. E se você for eleito? Se você for eleito, você vai para a reserva remunerada com proventos proporcionais. Então, se você tem 20 anos de serviço, foi eleito para o cargo de deputado federal, você vai para a reserva remunerada com proventos de 20 anos de serviço. 1,20 avos do que você recebe. Eles fazem um cálculo lá. Então, essas três possibilidades que nós temos. Menos de 10 anos, mais de 10 anos na candidatura. E se eleito for, vai automaticamente, automaticamente para a reserva remunerada. Ok até aqui? Pessoal, que desânimo, cara. Eu olho para a cara de vocês assim, né? Daqui a pouco nós vamos ter que botar um cafezinho com cuca aqui, primeiro para dar uma animada no pessoal, né? Vamos falar de promoção, então? Promoção a gente viu lá no artigo 61 e seguintes. Bem tranquilo também essa parte de promoção. A gente viu a diferença de promoção por merecimento e por antiguidade. Recordam? Eu só recordo na minha mente assim, ó. Merecimento, atributos e qualidades. E antiguidade eu só coloco na minha mente precedência hierárquica, escala hierárquica, alguma coisa nesse sentido. Inverteu isso aí, já está errado a questão. Então, merecimento. Merecimento você vê, né? Eu tenho que ter uma qualificação, tem que ter uma habilidade, tem que ter algum atributo. Então, está lá o conceito de merecimento, é exatamente isso. Falei para vocês na aula passada, tem uma planilha que é feita, quais os cursos militares você tem, quais as graduações que você tem, qual se tem especialização. E aquilo ali vai somando até você ter uma nota final. Não, o cara realmente merece. E daí você vai ter uma pontuação final lá. E por antiguidade, conforme eu falei para vocês, tem a turma de 2008, a turma de 2009, a turma de 2010. Na polícia militar, depois que vocês ingressarem, é bem interessante isso aí. É até legal de ver, eu vejo todo dia porque eu gosto. É o almanac. Quando eu chego no serviço, eu gosto de ver o almanac, entendeu? Então, eu vou vendo quem é da minha turma de soldado, quem é da minha turma de sargento, quem é da minha turma de oficial, e eu fico olhando ali o almanac. Então, nós temos o almanac dividido. O primeiro almanac é de soldados e cabos. Depois, nós temos o almanac de sargentos e subtenentes. Depois, nós temos o almanac de oficiais. E dentre eles ainda tem algumas divisões que a gente não precisa falar aqui agora, mas é bem legal, porque o dos oficiais é mais legal ainda, porque você tem o almanac, por exemplo. Coloca lá o meu nome, Matheus, ou é Péfa, não sei o quê. Daí você coloca lá data de nascimento, data de inclusão na polícia, promoção a aspirante, promoção a segundo-tenente, promoção a primeiro-tenente, promoção a capitão. Daí tem uma fotinho ali, então tu pega todos os oficiais, desde o coronel até o segundo-tenente, tem até o aspirante, eles colocam ali separado. Então, tem esse almanac ali, daí você sabe a colocação que você está, mais ou menos quanto tempo falta para você ser promovido. Então, tem esses dois tipos de promoção, por merecimento e por antiguidade. Daí a antiguidade ali você vai no almanac. Ah, eu sou o 30 e ali vai ter a minha promoção que mais ou menos vai ter estabelecido. Cada promoção, só para a gente ter uma noção, conforme eu falei para vocês na aula passada, dependendo da graduação e dependendo do posto, você tem determinadas vagas por merecimento e determinadas vagas por antiguidade. Então, por isso que existe essa competitividade, hoje já não tem tanto, porque tem bastante vaga para você ser promovido, mas antigamente não tinha. Então, tinha uma competitividade muito grande. Às vezes, assim, tinha 30 pessoas que estavam aptas, que preenchiam todos os requisitos para irem de primeiro-tenente para capitão e tinha três vagas. Daí, uma era por antiguidade e duas por merecimento, por exemplo. Daí ficava aquela briga, né? Para esses 30 aptos, né? Daí tem a colocação, que é a nota do curso, e tem a questão do merecimento. Daí fica aquela briga, vou fazer mais curso, eu vou estudar mais, eu vou fazer uma especialização para ter uma pontuação maior para o merecimento, para ver se eu consigo ficar na frente daquele cara que é mais antigo do que eu. Não vamos se aprofundar muito nisso aí, mas é o que acontece na prática, tá? Merecimento e antiguidade. Merecimento, atributos e qualidades e antiguidade, precedência e hierárquia que a gente viu. As turmas e a nota de curso, né? Isso vai acontecer com vocês também. Hoje está acontecendo muito porque o curso de formação de soldados, com 12 anos de serviço, 12 anos de efetivo serviço, você é obrigado a ser promovido para cabo. Você pode recusar a sua promoção. E muita gente está recusando. Por quê? Porque se você pega duas promoções nesse sentido, que 12 anos você é obrigado a ser promovido a cabo, e com 20 anos você é obrigado a ser promovido a terceiro sargento, a sua carreira acaba como terceiro sargento. E se você passa no concurso interno para cabo e depois passa no concurso interno para terceiro sargento, você consegue ir para a sua carreira até subtenente. Então muita gente está recusando, estudando para passar no concurso interno para que possa prosseguir, prosperar, ascender na carreira. Então eu creio que vocês vão nesse sentido. Imagina, com 5 anos de serviço já pode fazer o concurso para cabo, faz o concurso para cabo, passa. Daí depois de 2 anos de cabo pode fazer o concurso para terceiro sargento. Daí você fez o concurso para terceiro sargento, com 7 anos hoje na polícia você já pode ser terceiro sargento. Daí você pode prosseguir na carreira. Segundo, primeiro e subtenente. Hoje o subtenente está indo para a reserva remunerada com 12 mil reais. Então já é um salário bem mais atrativo do que antigamente. Merecimento intelectual. A gente viu lá após a conclusão do curso de formação de soldados ou após a conclusão do curso de formação de oficiais. Então quando falar em conclusão de curso, a gente está falando do merecimento intelectual. Então vocês lá vão fazer 9 meses de curso de formação de soldados. quando concluírem o curso, vão ser promovidos por merecimento intelectual de acordo com a nota de cada um. Promoção por bravura. A gente viu, né? Quando você, no ato de coragem e audácia, que a gente falou que é um ato de loucura, e demos alguns exemplos aqui, você pode ser promovido por bravura. Independente de vaga, enfim. Você cometeu aquele ato e vai ser promovido. Agora, na aula passada, eu falei de uma promoção lá da ponte, né? Agora nós temos a promoção que teve, eu estava ontem à noite com um cabo, agora que é cabo, eu fiz a sindicância dele. Estava ele e um soldado na viatura, passando ali na beira Rio, em Brusque, e tinha um policial militar de folga, que ele, quando estava chegando em casa, estava o cara do terceiro ou quarto andar, tentando se jogar do apartamento. Então, ele já tinha transpassado a janela e estava numa floreira, que tinha, mas sem proteção nenhuma. E daí estava ele tentando se jogar, e a mulher dele segurando pela bermuda e segurando pelo cinto. E aquele cinto estava escapando. Daí, o policial que estava de folga e mais um que chegou na viatura subiram. O outro foi na viatura buscar uma corda, né? Para tentar auxiliar. Então, quando ele chegou lá, daí os dois policiais também transpassaram a floreira, se embolaram ali e trouxeram o cara. Daí, eles se cortaram todos, né? Cortou o braço, cortou a... Porque ele estourou a janela para transpassar. Daí, a janela estava cheia de vidro. Então, ali tem em torno de 12 metros de altura, daí os policiais, eles transpassaram a floreira, se agarraram no cara. Então, isso que eu falo para vocês, o policial, ele tem que ser meio louco, assim, para entrar, né? Tu faz esse tipo de coisa o dia inteiro. Se tu for ver exemplos, nós temos exemplos em todo o Estado, né? Policial salvando vida, policial se arriscando mesmo, né? O policial, ele tem aquela vocação, ele vai para a linha de frente mesmo. Então, acabaram se cortando, trazendo o cara, e daí foi feita uma sindicância e eles foram promovidos. Por quê? Foi um ato de coragem e audácia, eles não tinham habilidade para salvamento. Enfim, transpassaram os limites dele, né? A gente colocou ali, extrapolaram os limites. Daí foram promovidos por ato de bravura. Então, um está como cabo em Brusque e o outro foi transferido e está em Ibituba. Então, merecedores aí dessa promoção. Poste Mortem foi aqueles dois exemplos que a gente viu. Acho que foi uma menina que deu o exemplo, foi tu? Ela deu o exemplo. Esse foi bem caracterizado, esse exemplo que tu deu. Então, foi do soldado que levou um tiro. Então, em reconhecimento e homenagem, principalmente relacionado ou tendo correlação com atividade operacional, ele pode ser promovido pós-morte, após a morte. E foi isso que aconteceu. E o último tipo de promoção que a gente tem, que eu falei para vocês que lá no âmbito militar, na prática, é a mais querida, mas é a requerida que nós temos, com transferência automática para a reserva remunerada. Então, essa promoção, lá no início, eu falei para vocês, teve um projeto de lei que também era para entrar os primeiros sargentes subtenentes, mas acabaram não entrando. Então, hoje ela só é para tenente-coronel. E quais os requisitos que nós temos? Ser tenente-coronel, ter três anos no posto, então, três anos como tenente-coronel, e 30 anos de serviço se for homem, 25 anos de serviço se for mulher. Daí você vai acontecer o quê? Você pode solicitar essa transferência automática para a reserva remunerada, preenchendo esses requisitos. Daí, lá no dia, no ato da sua promoção, você vai ser promovido a coronel full, com três gemadas, e nesse ato mesmo, você já vai para a reserva. Não pode voltar atrás. Promovido, vai para a reserva. Então, o que vai acontecer na prática? Na prática, você é promovido a coronel e recebe 20% a mais. Então, e também isso foi um incentivo de vários tenentes-coronéis que tinham, que estavam muito tempo no posto e estavam atravancando as promoções, porque para ter promoções precisam de coronéis, tenentes-coronéis que vão para a reserva remunerada. Daí vai abrindo as vagas, conforme. Então, com certeza, deu uma abertura muito grande no quadro, foi algo benéfico para a classe dos oficiais. E hoje nós temos essa promoção estabelecida lá no Estatuto. Promoção requerida, com transferência automática para a reserva remunerada. Lembrem-se sempre, tenente-coronel, três anos, 30 anos se homem e 25 anos se mulher. Tranquilo até aqui, pessoal? Uma revisão da aula passada, olha só. Como é que a gente já está sabendo coisa, né? Férias e licença, o que tem que saber? Diferença de férias e licença. Férias é o afastamento total de serviço. Licença, afastamento temporário. Eu não sei por que essa concepção, para mim, são dois afastamentos iguais, mas no Estatuto coloca como afastamento total e outro como afastamento temporário de serviço. Então, nós temos que saber essas duas concepções para não errar no concurso. Quais os tipos de licença que nós temos? A mais importante é a licença especial. Licença especial seria lá no serviço público civil, a licença premium. Então, a cada cinco anos de serviço que você faz, você tem direito a três meses. A cada cinco anos, três meses. Então, em 30 anos aí, quantos meses vai ter vocês que são bons de matemática aí? Eu não... Vai ter bastante tempo aí para tirar de licença. Eu falei para vocês também que essa licença premium, apesar do Estatuto de vocês prever a questão de ela ser convertida, poder ser convertida em dinheiro, como acontece em outras polícias militares, na Polícia Militar de Santa Catarina, na prática, ela não é convertida em dinheiro, porque tem um decreto do governador proibindo. No entanto, no meu entendimento, isso tem ações nesse sentido que já estão sendo ganhas, um decreto não pode revogar uma lei. O Estatuto é a Lei 6.218,83. Daí vem um decreto e revoga a lei. Então, o que está acontecendo? Quando o policial está indo para a reserva remunerada, ele pede que seja pago em dinheiro as licenças que ele não tirou. O comandante-geral nega e ele entra com o advogado na justiça pedindo isso e quase todas têm ganho, porque vai nesse sentido, né? Um decreto não pode revogar a lei. Então, está mais ou menos nesse parecer aí. Os outros tipos de licença para saúde própria, para interesse particular, a gente viu se você pode ficar seis meses afastado, prazo mínimo, interesse particular, vai ser sem remuneração. Se tu quiser ir para os Estados Unidos, fica lá, né? Só que tem que ter aquele requisito de tem que ter mais de dez anos de serviço, sendo praça ou sendo oficial. Então, saúde própria, saúde de pessoa da família e interesse particular. Então, são os quatro tipos de licença que tem. Mais importante, licença especial. Depois, saúde própria. Depois, saúde de pessoa da família. E depois, interesse particular com aqueles requisitos que a gente viu. Prerrogativas dos policiais, é que a gente viu ali por último. Lembram do porte de arma dos oficiais, porte de arma dos praças, tem uma diferenciação. Lembram da estabilidade assegurada? Dez anos, a gente já falou. O uso das designações hierárquicas, também. A questão de promoção, também é um direito. Então, são tudo prerrogativas que a gente tem. Ir para a reserva remunerada, com 30 anos de serviço, se for homem, 25 anos de serviço, se for mulher. Tem muita gente que me perguntou a questão de você, com 30 anos de serviço, ir para a reserva remunerada. A questão da averbação, como é que pode ser feita a averbação. Então, quem entrou a partir de 2014, você só pode averbar 5 anos. Então, o homem tem que ter 25 anos de efetivo serviço na polícia, e pode averbar 5 fora. E a mulher tem que ter 20 anos de efetivo serviço na polícia, e pode averbar 5 anos fora. Quem entrou a partir de 2014. Quem entrou antes, daí tem umas regras diferenciadas que pode averbar mais tempo. Pode averbar, salvo engano, 10 anos. Mas, para quem entrou a partir de 2014, e vocês vão entrar a partir de 2014, permanece assim. Só pode averbar 5 anos, tanto o homem quanto a mulher. Tranquilo, pessoal? Mente aberta agora, para a gente ir para a agregação. Está todo mundo com a sua folhinha? O pessoal trouxe? Pessoal, então é o seguinte, tá? Com a folhinha fica mais fácil. Pô, está bem amassada, né? Depois a gente vai imprimir ali para... Eu já vou imprimir a exclusão do serviço ativo para vocês, e daí a gente já imprime a da agregação também. Tomar uma água aqui, porque ninguém é de ferro. Posso tomar uma água aí? Obrigado. Pessoal, então, qual que é o objetivo sobre a agregação com vocês hoje? É o aprendizado. Como é que a gente vai fazer o aprendizado e vai fazer a questão de vocês memorizarem essa parte, que é uma das partes mais difíceis, e volte e meia cá em concurso? Como é que a gente vai fazer? Eu vou passar nos slides para vocês. Os slides vão ficar disponíveis para vocês. E eu fiz essa tabelinha, que fica bem mais fácil de visualizar. Então vocês vão estudar duas vezes. Aqui no slide, na tabela, e se quiser depois dar uma lida. Só que se você dá uma lida no estatuto, você não entende absolutamente nada. Porque é uma parte bem difícil. É uma parte difícil para a gente explicar também. porque é um rol taxativo de como você pode ser agregado. Então, são várias situações na qual o policial militar vai ser agregado. Então, o que é agregação? Está lá no artigo 81, o conceito de agregação. Agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu quadro ou qualificação, nela permanecendo sem número. foi proposital eu falar para vocês daquela questão de almanac. Então nós temos o almanac dos oficiais, temos o almanac dos sargentos e subtenentes, e nós temos o almanac de soldados e cabos. Então lá no almanac, conforme eu falei para vocês, nós temos lá almanac de soldados e cabos. Daí está lá, primeiro, é Bianca? Bianca, primeiro. É Paula depois ali? Paula? Segundo. Mateus em terceiro. Daí tem todo o almanac, todos os soldados e cabos lá, estão conforme o ano, não sendo o ano, depois é a nota de curso. Então está lá a antiguidade de todo mundo. Hoje eu estava vendo lá, tinha 1800 soldados de primeira classe que eu estava vendo. Então está lá, a Bianca, vamos supor aquele caso que foi o primeiro que a gente viu, que a gente sabe, que ele se candidatou e ele tem mais de 10 anos de serviço. Então ele é candidato, tem mais de 10 anos de serviço, o que vai acontecer com ele? Vai ser agregado. Então o que vai acontecer? Aqui no nome da Bianca do lado vai ser colocado um AG, vai ficar até em vermelhinho, eles colocam lá no almanac. Então vai estar lá AG. O que isso quer dizer? Deixa de ocupar vaga na escala hierárquica, nela permanecendo sem número. Vai ficar esse AG lá, e aqui fica meio que um asterisco. Aqui, olha. Então fica lá. Ela fica aguardando para ver se ela vai retornar ou não. Então ela fica lá na escala hierárquica dela sem número. Esse número dela aqui meio que desaparece. Até ela resolver a situação dela de retornar ou não. Então a agregação é uma fase transitória na qual você se candidatou para ser vereador. Então se você for eleito você vai para a reserva. Se você não for você retorna. Então não tem como tirar a Bianca definitivamente do almanac. Então ela fica lá. Policial militar da ativa, ela continua sendo policial militar da ativa. Ela deixa de ocupar vaga na escala hierárquica. Então fica lá um AG lá. Então é uma situação transitória. Pode ser que ela futuramente ela peça para realmente ir embora. Então nesse caso que a gente está vendo agora se ela for eleita ela vai ter que ir para a reserva. E se ela não for ela retorna. Daí ela vai retornar no mesmo número que ela estava. Claro, pode ter acontecido algumas promoções nesse meio tempo. Ela não vai estar concorrendo à promoção. Mas daí depois ela retorna naquela vaga lá. entenderam mais ou menos? Então essa é a questão da agregação. Você vai então aqui a gente vai ver todas as situações na qual o policial fica agregado. Ou seja ele perde ele deixa de ocupar vaga na escala hierárquica transitoriamente até se definir a situação dele. Se ele vai retornar ou não. Mas ele fica ali. Fica a gente chama em stand-by. O policial fica ali na escala hierárquica dele em stand-by. Então eu estava vendo a Almanac lá tem vários policiais lá em vermelho e vermelho é agregado. Daí coloca lá agregado. Ah, candidato a tal. É agregado. Porque está com licença não sei do que. É agregado. Então a gente vai ver todas as situações. A primeira que a gente viu a gente já viu na aula anterior. Agora tem várias outras situações na qual o policial fica nesse stand-by aqui que eu falo para vocês. mas o conceito a gente tem que saber. O policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica. Então ele fica com aquele AG ali do lado permanece sem número. Isso. Não. Não. Tem um artigo no estatuto que diz que não volta mais. até eu estava essa questão que eu estava estudando ontem à noite essa questão ainda porque na aula passada alguém me perguntou também então ele perguntou só para o pessoal da da câmera ação ação né se o policial militar o policial militar ele concorre quando ele concorre para um cargo eletivo e ele sendo eleito por exemplo ele tenha 12 anos 12 anos de serviço ele vai para a reserva remunerada se ele for eleito ele pode retornar depois que acabar então fica 4 anos né então ele em tese 16 anos ele não retorna mais fica com aqueles proventos proporcionais e não tem possibilidade de retorno é engraçado isso aí né porque poderia alterar essa legislação para que o policial pudesse retornar mas isso aí é histórico né de querer restringir cada vez mais o policial como candidato ou exercendo um cargo eletivo o policial já não podia votar né agora eles candidatar eles querem restringir o máximo porque não querem militares no poder então essa questão é bem histórica então se ele entrou ali então ele vai para a reserva e que sim mas os proventos proporcionais né então seria pouco né por exemplo não 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 interfere a pergunta dele é se interfere essa questão de ter muito agregado para uma inclusão né não interfere porque são bem poucos agregados que nós temos né e nunca foi feito esse cálculo assim para né então deve ter ali cinco seis então não vai acabar interferindo muito nas eleições são poucos militares também que se candidatam então não interfere tá pessoal então vejam pessoal a primeira então nós temos umas 15 situações lá ou até mais beleza como é que tá saudade tipo permanece um a primeira situação que a gente viu da questão do candidato né agora nós temos várias outras então vejam for designado ou nomeado para exercer função não enquadrada nos artigos 92 93 94 depois a gente vai ver o artigo 92 93 94 são artigos o que que falam de funções de interesse ou de natureza militar então por exemplo você ser instrutor é do curso formação de soldado você ser monitor lá ou secretário você ficar nessa função você é policial militar da ativa se você por exemplo trabalhar no gabinete do governador é considerado como função de natureza policial ou de interesse sim é considerado então se você não estiver enquadrado e ali é um rol taxativo também nessas funções que a gente vai ver posteriormente 92 93 94 for designado ou nomeado para exercer função não enquadrada nesse artigo você vai ficar agregado então por exemplo você é chamado para ser secretário de finanças na prefeitura a gente vai ver vai estar enquadrado 92 93 94 eu creio que não então não estando enquadrado nessas situações você vai ser agregado a gente vai ver que tem um tempo que você pode ficar não é você vai ficar como secretário a vida inteira então você determinado período você tem que retornar se você não retornar daí tem as questões legais de como é que vai funcionar houver ultrapassado seis meses então esses prazinhos aqui a gente tem que começar a verificar agora na tabela de vocês fica mais fácil tá houver ultrapassado seis meses contínuos à disposição exclusiva de outra corporação para ocupar cargo policial de natureza policial militar eu vejo como exemplo aqui por exemplo seis meses à disposição exclusiva de outra corporação força nacional eu vejo como exemplo não sei se é o entendimento de de outros militares mas você foi convocado para força nacional tá seis meses lá à disposição de outra corporação exclusiva você vai ser agregado na prática não acontece isso mas é o meu entendimento se você for para força nacional que é outra corporação seis meses contínuos à disposição geralmente policial fica um ano lá na força você vai ser agregado então é mais uma forma de agregação que nós temos oi é daí essas são consideradas vão estar enquadradas aqui ó 92 93 94 se não tiver enquadrado daí ele vai ser agregado mas é o MP eu acho que tem um específico lá o tribunal de justiça também então esses policiais eles estariam exercendo funções de natureza ou interesse militar ou interesse policial militar é engraçado essa pergunta é muito interessante a pergunta dela é com relação a tribunal de justiça ministério público se esses policiais que estão para esses órgãos também são considerados policiais e nesse sentido da tua pergunta nós temos um artigo ali que fala o seguinte funções de natureza policial militar ou interesse policial militar o governador do estado a qualquer tempo a qualquer momento ele pode indicar quais que ele acha que são então ele vai lá e faz um decreto a qualquer momento e diz o MP eu acho que é de natureza policial militar poder discricionário do governador do estado eu acho que é ele vai lá faz um decreto e vai ser então além daquele rol tem esse poder discricionário do governador de ele poder a qualquer momento dizer que aquela função é de natureza ou de interesse policial militar então o governador tem esse poder também aguardar a transferência ex-oficio para a reserva remunerada por ter sido enquadrada em qualquer dos requisitos que a motivaram então depois a gente vai ver exclusão do serviço ativo que é transferência ex-oficio então nesse período de transição enquanto ele não foi ainda transferido ex-oficio para a reserva ele fica agregado artigo 83 então 81 82 81 é o conceito 82 fala das principais formas de agregação e daí no 83 84 ele fala também pode ser agregado também pode ser agregado então ele dá mais uma série de formas que o policial pode ser agregado por isso que eu fiz essa planilha para vocês para ser um facilitador do estudo de vocês porque você não vai poder ficar a vida inteira estudando agregação então esses prazos aqui é o que mais cobram em concurso esse artigo eu vejo como o mais importante porque eles confundem aqui diz um ano aqui diz um ano aqui seis meses aqui seis meses eles invertem invertem esses prazos aqui com relação a agregação então o policial militar será agregado quando for afastado temporariamente de serviço ativo por motivo de então é uma extensão uma continuidade do artigo 82 nesses casos ele também será considerado agregado ter sido julgado incapaz temporariamente após um ano contínuo de tratamento de saúde então o que eu coloco ali em azul é o que é mais importante então após só incapaz temporariamente após um ano contínuo de tratamento de saúde ele vai ser agregado então ele deixa de ocupar vaga na escala hierárquica vai ficar daquele modo que eu falei pra vocês ali no almanac haver ultrapassado um ano contínuo em licença para tratamento de saúde própria então de repente ele machucou o joelho por exemplo e não consegue mais trabalhar então ele está um ano contínuo com tratamento de saúde própria vai ser agregado também haver ultrapassado seis meses contínuos em licença para tratar de interesse particular a gente já viu essa questão aqui então aquele prazo mínimo de seis meses ele está em licença para tratar de interesse particular também vai ser agregado então após seis meses será agregado seis meses também contínuos em licença para tratamento de pessoas de saúde da família então por exemplo o filho do policial está doente e após seis meses ele tendo que despender os esforços dele não podendo trabalhar em razão disso tem uma doença grave hoje hoje a gente vê muito aquela a pessoa os músculos não se desenvolvem causam hipertrofia tem várias reportagens nesse sentido tem um policial que tem um filho desse que requer atenção especial e ele está seis meses já cuidando do filho dele então após esses seis meses ele vai ser agregado também vai deixar de ocupar vaga na escala hierárquica dele e ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma então vejam mais uma fase transitória então ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma então ele foi julgado por uma junta médica incapaz definitivamente e ali está sendo feito o processo para ele ser reformado nesse período enquanto não saiu a decisão ainda do processo de reforma ele vai ser agregado porque não tem como ele foi considerado incapaz definitivamente por uma junta militar e daí você coloca ele para trabalhar então antes dele ser reformado antes da decisão final nesse período transitório ele vai ser agregado então lá na tabelinha de vocês eu coloquei aqui para que vocês não errem então a gente vai ver aqui ver na tabela e depois ler o artigo então fica mais fácil um ano tratamento de saúde um ano contínuo saúde própria qual que é a diferença do primeiro para o segundo os dois são um ano os dois são tratamento de saúde aqui tem a palavrinha ter sido julgado incapaz temporariamente aqui e aqui pode colocar tudo no mesmo bolo seis meses tratamento de interesse particular e pessoa da família é o mesmo prazo e o último ali incapaz definitivamente o que que eles podem trocar é um pelo cinco acabar invertendo colocar aqui ter sido julgado incapaz definitivamente após um ano e aqui ter sido julgado incapaz temporariamente enquanto tramita o processo de reforma então essas palavrinhas aqui que a gente tem que ficar bem gravada na nossa memória não é tranquilo mas vamos respirar né agradecer a deus por a gente existir e agradecer a deus porque a gente está com saúde né não precisamos hoje né ninguém tirar um tipo de licença dele ninguém ficar agregado né então a última parte ali da agregação daí eles falam de mais algumas situações que ele vai poder ficar agregado isso aqui não cai muito em prova tá no entanto a gente tem que dar uma lida rápida pra ter conhecimento o que mais cai esse aqui esses dois tá então deixei bem anotado esses dois e todos esses tá principalmente um ano um ano seis meses seis meses eles invertem esses prazos tá e esse último aqui também vai ser considerado agregado policial militar que for oficialmente extraviado nas questões de deserção também ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a seis meses tá em sentença transitada em julgado ter sido condenado a pena de suspensão ter passado a disposição de qualquer secretaria de órgão de governo municipal para exercer função de natureza civil esse aqui eu falei pra vocês também então você ser secretário de finanças da prefeitura não está enquadrado no artigo 92 93 94 que a gente vai ver que são funções policiais militares ou funções de natureza ou interesse policial militar então você vai ser considerado agregado também ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário não eletivo então a gente já viu também na aula passada algo nesse sentido aqui então se você for também nomeado para algum cargo civil temporário não eletivo inclusive da administração indireta e fundações pelo estado também vai ser considerado agregado e aquela questão que a gente viu ter se candidatado a cargo eletivo desde cinco anos mais de serviço então a gente viu que o prazo aqui desse tem um confronto com a constituição o estatuto ainda traz cinco anos mas a gente nesse caso específico tem que considerar a constituição não cai muito isso aqui mas é bom a gente dar uma lida e eu também coloquei na planilha de vocês para vocês terem conhecimento para finalizar pessoal a parte de agregação tá esses dois artigos volta e meia caem tá então vejam o policial militar agregado em virtude de ter sido nomeado ou designado para exercer cargo ou função de policial militar ou de interesse ou natureza policial mesmo considerada de relevância fora do âmbito da corporação então vejam a parte final ali somente poderá permanecer nesta situação por períodos de no máximo quatro anos contínuos ou não então vamos dar como exemplo aqui sendo o meu entendimento não vou dizer que seja entendimento de outros doutrinadores ou de outros oficiais mas para a gente seguir como exemplo para o concurso de vocês o policial militar foi para a força nacional ele foi para a força é um cargo de relevância tem interesse tem natureza policial militar com certeza tem ele foi um ano e retornou ficou mais um ano e retornou ficou mais dois anos e retornou se ele ficar mais de quatro anos contínuos ou não ele vai ser provavelmente excluído da polícia militar ele só tem esse prazo de quatro anos contínuos ou não para ficar à disposição de outra corporação tá na prática não acontece isso eu tô falando como exemplo pra gente ter um entendimento para o concurso de vocês então a gente tem que estudar a parte teórica então quando falar desse artigo você lembra ah o cara tá exercendo cargo de natureza policial militar qual que é o prazo que ele tem então você faz uma correlação com quem com a força nacional que seria um exemplo plausível ele pode ficar quanto tempo lá e eles cobram muito no concurso essa questão de prazos quatro anos contínuos ou não então ele pode ir retornar mas não pode transpassar esses quatro anos então nesse caso aqui são quatro anos e outro caso agora o policial militar agregado por ter passado a exercer cargo emprego público civil temporário não eletivo que seria esse caso aqui tá inclusive da administração indireta ou fundações tá para exercer função de natureza civil será transferido ex ofício para reserva remunerada a ultrapassar dois anos do afastamento contínuos ou não então vejam quando ele está exercendo cargo de interesse ou natureza policial militar força nacional por exemplo no meu entendimento quatro anos ele pode ficar se ele está exercendo cargo ou emprego público civil temporário não eletivo de natureza civil se ele passar dois anos contínuos ou não será transferido ex ofício para reserva remunerada o que que é o ex ofício ex ofício é compulsoriamente obrigatoriamente ele não está pedindo isso aí ele vai ser transferido ex ofício para reserva remunerada então vejam os dois prazos e os dois exemplos diferentes que a gente tem então pode ser que eles coloquem concurso e acabem cobrando de maneira invertida de vocês então natureza ou interesse policial militar quatro anos contínuos ou não e cargo público eletivo temporário temporário não eletivo de natureza civil dois anos contínuos ou não se não ele vai ser transferido ex ofício para a reserva remunerada então o que que tem que ficar daqui de relevante o prazo quatro anos nesse caso e dois anos nesse caso ok a agregação se faz por ato do governador para os oficiais e para os praças pelo comandante geral da polícia militar tem que ser autorizado para os oficiais pelo governador e para os praças para pelo comandante geral da polícia militar então com a tabela de vocês aí fica mais fácil com a tabelinha ainda bem que eu não vim com o meu short ali igual o dele eu tenho no short estava na praia aquele short ali mas daí para vir da aula não dá para vir com esse short então pessoal para a gente relembrar então nós temos a planilha ali vocês visualizem ela o artigo 81 que nos dá a concepção de agregação aquela primeira parte ele vai ser agregado se não tiver no artigo 92 93 94 não foi enquadrado a gente vai ver esses artigos essa questão a seis meses contínuos a disposição exclusiva de outra corporação esses prazos um ano um ano seis meses seis meses é importantíssimo a gente decorar mas essa extensão que nós temos que não é tão relevante mas é importante dar uma lida e esses dois casos específicos que a gente viu agora também que fala um pouquinho de prazo eu sei que é um pouco truncado porque a gente vai vendo ao longo do estatuto várias situações de agregação de forma esparsa e daí aqui eles colocam em tudo todas as formas em três artigos então fica bem complicado de ver no entanto é a melhor forma que eu encontrei pra passar pra você de forma mais resumida fazendo também essa planilha vamos para a reversão agora são conceitos básicos agora só pra entendimento tá bem fácil só que tem que saber o nome tá então artigo 87 a gente vai até o 164 hoje tá pessoal se não der não tem problema o que que é reversão você reverter uma situação então é bem tranquilo reversão é o ato pelo qual o policial agregado retorna ao quadro então naquela situação lá do candidato né com mais de 10 anos de serviço ele se tornou candidato foi agregado licença para tratamento de interesse particular é considerado então ele fica fora ali fica aquele ag lá fora da escala hierárquica quando ele retorna qual que é a nomenclatura que a gente usa reversão só isso tá tão logo cesse o motivo que determinou sua agregação então quando ele retorna nós chamamos de reversão para que vocês tenham entendimento das nomenclaturas militares que nós temos excedente é a situação transitória que automaticamente passa o policial militar quando então nós temos lá artigo 89 então anotem lá situação transitória tá cessado o motivo que determinou a sua agregação reverte o respectivo quadro quando você reverteu aquele momento que você reverteu é chamado de reversão mas essa situação transitória né em que você tá agregado e ainda não foi revertido como é chamado chamado excedente aguarda a colocação que faz jus na escala é promovido por bravura sem haver vaga passando a ocupar a primeira vaga aberta então a gente viu que a promoção por ato de bravura é independente de vaga então você vai ficar lá lá embaixo aguardando né a sua vaga essa situação transitória que ela dura até poucos dias em determinados casos até poucas horas é chamado de excedente é promovido indevidamente você não deveria ter sido promovido e foi então teu nome é colocado ali do lado é colocado excedente né que da mesma forma no agregado é colocado ag lá no almanac é colocado aqui ó excedente essa situação transitória até que se resolva né o a posição que você vai ocupar diante dessas situações específicas né então o exemplo mais claro é dessa da promoção por bravura né o pessoal acaba colocando um rol aí um pouco um pouco extenso mas o mais importante para saber que cai em concurso é o conceito que está no artigo 89 conceito situação transitória então a gente vê conceito de agregação caindo muito então deixa de ocupar vaga na escala hierárquica o conceito de reversão caindo bastante também então a gente vê é o ato que ele retorna então o momento que ele retornou é a reversão e essa situação transitória né entre um e outro é chamado de excedente o que mais cai é a concepção o conceito mas para vocês terem entendimento de um exemplo a gente coloca aguarda a colocação cessado o motivo que determinou sua agregação reverte ao respectivo quadro enquanto ele não reverteu ainda ele está como excedente a partir do momento que ele reverteu é a chamada reversão então o que a gente tem que decorar de excedente situação transitória na questão da agregação na questão da promoção por ato de bravura são exemplos bem claros bem nítidos assim que ficam na nossa memória tá e a disposição conforme a gente já viu né a disposição a situação em que se encontra o policial militar a serviço do órgão ou autoridade a que não esteja diretamente subordinado então lá do lado do nome dele também vai estar ele lá no almanac em Mateus vai estar à disposição à disposição de quem de outro órgão tá então então esse é o conceito que eles colocam eles colocam agregação colocam reversão colocam excedente e colocam à disposição vocês podem até colocar os conceitos de cada um pra que você não erre na hora da prova né eles fazem no concurso essa inversão de conceitos mas como vocês já tem o conhecimento fica muito mais fácil se colocar o conceito de agregação fica mais fácil porque vocês se aprofundaram daí reversão e excedente né reversão que você realmente reverteu excedente situação transitória e aqui a disposição que você está à disposição de outro órgão então esse conceito ele é ele é muito claro né ele é extensivo então aqui nós vamos naquela questão que eu falei pra vocês do artigo 92 ao 94 tá o que é considerado função policial militar essas três aqui e depois a gente vai ver o que é natureza ou interesse policial militar então a gente verificou lá no início do estatuto quem são os policiais militares da ativa lembram policiais militares de carreira aqueles que voluntariamente se né que a gente viu que hoje não existe mais tem que ser concurso público mas está lá ainda policiais da reserva remunerada quando convocados os alunos do curso de formação né então a gente verificou esses policiais estão na ativa daí a gente viu o conceito de função qual que é o conceito de função o exercício das obrigações dos deveres inerentes ao cargo né a gente verificou lá o que é cargo o que é função então agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente do artigo 92 ao 94 de função policial militar o que também é considerado função policial militar alguém tem o artigo 92 está aberto aí alguém pode ler para mim mais alto mais alto militar né o militar ele berra né o que pode ser também considerado função policial militar além daquele policial que está lá no serviço operacional além daquele policial que está fazendo patrulhamento lá ordinário além daquele policial que está lá no ppt que está lá na rocam que está na rádio patrulha além disso né quem também pode também é considerado função policial militar então vejam instrutor do centro de ensino sim por quê o cara está lá no centro de ensino hoje da polícia militar vai estar formando vocês no curso formação de oficiais de soldado de oficiais o instrutor aquela pessoa que está lá como monitor que está como secretário que está trabalhando no centro de ensino é considerado função policial militar sim tá no setor de operações os órgãos de inteligência da polícia sim ou não sim se você está na agência central de inteligência ou trabalhando nos P2 do batalhão que a gente chama que hoje é a nomenclatura correta é a agência de inteligência você vai estar trabalhando em função policial sim então se perguntarem isso no concurso e vocês sim estão trabalhando em função policial alunos em curso de formação sim aquele cara da carteirinha tirou a foto foi lá no mecenas né tentou entrar lá aquele cara lá aquele aluno falei pra vocês o Baba de Allen né aquele lá ele vai também estar em função policial militar então essas são funções policiais militares bem claras nítidas é uma extensão da função policial e quais as funções então aqui o artigo ele prossegue né são consideradas de natureza ou interesse policial militar os PMs que estão na ativa então é aquela questão que a gente viu lá como é que é o teu nome Emanuela gabinete do governador do estado então tá lá elencado na lei gabinete do governador do estado é considerada função de natureza ou interesse policial militar caiu no último concurso do CFO tá vice-governador do estado quando for o caso tá então se nós tivermos lá policiais militares trabalhando para o vice-governador também vai ser considerado natureza ou interesse policial então aqueles policiais que estão lá na casa militar é fazendo a segurança do governador é tem um uma guarita lá o pessoal tá revezando tem a casa da agronômica né enfim são consideradas funções de natureza ou interesse policial sim então pra quem não estudou o cara coloca que não né e é considerado os fixados no tribunal de justiça na assembleia legislativa em secretaria de estado a nível de assessoria policial militar vai ser considerado sim por isso tá aqui na lei tá os fixados em outros órgãos públicos cuja função for declarada pelo governador do estado de natureza ou de interesse policial militar os fixados no quadro de organização relativa às praças PM da auditoria da justiça militar do estado quando for o caso então pessoal se não enquadrou aqui tribunal de justiça assembleia legislativa e secretaria de estado por exemplo o ministério público não tá aqui mas o governador vai lá e lança um decreto e diz que o ministério público que o policial militar que tá prestando assessoria militar é considerado natureza ou interesse policial militar vai ser é o artigo do poder discricionário do governador então o artigo o que caiu lá no concurso foi eles fizeram daqui pra cima eles mesclaram foram fazendo ah é de interesse não é de interesse e foram colocando a alternativa correta incorreta enfim então eles fazem sempre uma mescla com isso aí então o que a gente tem que ter de noção governador e vice natureza e interesse policial militar sim ou não sim prestando assessoria policial militar tribunal de justiça assembleia legislativa e secretaria de estado sim então o cara trabalha na secretaria de segurança pública vai ser considerado natureza policial militar sim o cara trabalha lá no tribunal de justiça prestando assessoria policial vai ser considerado sim esses policiais militares estão na assembleia legislativa são considerados natureza policial militar sim também e além disso os casos na qual o governador considerar que seja de natureza policial militar ou não que trabalham na justiça militar sim ou não sim também tá até foi feito um teve um problema uns dois anos atrás eu acho que foram retirados bastante militares de lá mas alguns permanecem lá porque tem a questão dos juízes militares tem que prestar uma certa assessoria tem que estar junto lá mas foi reduzido bastante o quantitativo de policiais militares lá mas também são consideradas funções de natureza ou interesse policial então essas aqui as primeiras elas são são funções policiais militares propriamente ditas né que a gente diz e essas daqui seriam de natureza ou interesse policial por extensão também seriam consideradas o que que muda não muda nada né sendo função policial militar natureza ou interesse policial né são todas as funções aí policiais militares é que eles quiseram fazer essa divisão aqui pra que vocês errassem no concurso vocês não vão errar tá tranquilo aqui pessoal a gente trinchou bem o artigo 92 ou 94 o cara vai andando assim pra ver se não tem ninguém fazendo alguma coisa né tranquilo o cara não pode andar de costas na aula sempre tem uma né que daí o pessoal fica jogando alguma coisa fazendo alguma coisa ausência desaparecido extraviado tá mais três conceitozinhos aí pra vocês colocarem no caderno de vocês o que que tem que ficar pessoal ausente mais 24 horas consecutivas deixa de comparecer a unidade que serve sem comunicar o que que acontece no serviço militar nós temos um crime chamado de deserção tá então a deserção pra caracterizar o crime é oito dias e antes da deserção nós temos a chamada ausência o que isso quer dizer o policial militar ele foi escalado por exemplo às oito horas da manhã do dia dez de janeiro pra trabalhar na rádio patrulha e ele não compareceu e não justificou a sua ausência no âmbito militar nós temos essa questão muito forte da comunicação né nós temos que estar sempre comunicando nossos fatos pra quem? pra um superior hierárquico então quando você tira um serviço de policiamento ordinário você tem que comunicar sempre ao sargento externo ou sargento de dia ou sargento adjunto conforme for em cada batalhão então se você for se ausentar você tem que comunicar previamente isso aí tem ordens nesse sentido ordens militares então por exemplo você faltou era pra estar escalado oito horas da manhã não compareceu e não justificou não ligou pro sargento externo não ligou pra ninguém então dando vinte e quatro horas oito horas da manhã do dia onze de janeiro você vai ser declarado ausente então o que você tem que colocar aí no caderno de vocês ausência vinte e quatro horas após né a sua falta injustificada se ele fizer isso né foi declarada ausência e mais sete dias ele não se justificou não compareceu não comunicou né de forma intencional ele vai ser considerado desertor e ele vai ser preso por isso tá só que no estatuto ele só fala assim ó desertor conforme as especificações do código penal militar então a gente não vai tratar dessa questão aqui de deserção no estatuto né é a parte criminal então isso aqui ó tanto a ausência quanto a deserção você tem a intenção né de fuga de não comunicar né tem que estar caracterizado né que você não veio injustificadamente para assumir o serviço o desaparecido extraviado já são em situações diferenciadas desaparecido PM que no desempenho de qualquer serviço em viagem operações ou em casos de calamidade tiver paradeiro ignorado por mais de oito dias ó a situação de desaparecido só será considerada quando não houver indício de transgressão transgressão é um crime você intencionalmente né deixou de comparecer ausentar-se por mais de oito dias é injustificadamente tendo a intenção de ausentar-se o desaparecido que são oito dias que é o prazo é por exemplo tu estás trabalhando numa enchente e tu fosse levado pelo rio tu estás trabalhando lá no morro do baú teve aquele desabamento e tu estás trabalhando lá e tu desapareceu naquele ato lá tu estás numa operação militar em determinado estado e por oito dias ali tu acabou desaparecendo então vejam aqui tem uma intenção de você burlar o serviço militar uma intenção de você cometer um crime 24 horas mais sete aqui e o desaparecido não você não tem intenção nenhuma você está numa operação e você desapareceu dando oito dias é considerado desaparecido extraviado quando você está 30 dias desaparecido então quais os prazos que tem que ficar para vocês ausência 24 desaparecido oito dias e extraviado 30 dias do desaparecimento então numa calamidade pública numa enchente numa operação militar por oito dias você desapareceu é considerado desaparecido e por mais de 30 dias desaparecido você é considerado extraviado então vejam lá na agregação a gente viu tinha a palavra desaparecido lá não né lá na agregação tinha se você for considerado extraviado você vai ser agregado então quando você oficialmente for declarado extraviado vai ser agregado então a gente vai vendo o estatuto e vai verificando no decorrer dele quais as situações na qual a gente é considerado né é agregado também então são várias situações que a gente viu ali nos artigos tranquilo pessoal alguma dúvida alguma dúvida dúvidas ainda não né pessoal então vamos fazer só uma introdução do que a gente vai ver depois do intervalo tá só pra vocês já colocarem na mente de vocês já visualizarem tá que é a última praticamente a última parte do estatuto tá que é a exclusão do serviço ativo quais são as formas de exclusão do serviço ativo que nós temos dentro da polícia militar de santa catarina tá então essas são as formas que nós temos transferência para a reserva remunerada reforma demissão perda do posto e patente licenciamento exclusão a bem da disciplina deserção falecimento extravio todas essas formas você vai ser excluído do serviço ativo quando vem essa palavra exclusão não quer dizer que alguém tá te mandando embora isso pode até acontecer no entanto você fala exclusão exclusão você também pode pedir no caso da transferência para a reserva remunerada você com 25 anos de serviço como mulher pode pedir para ir para a reserva remunerada então essa palavra às vezes é um pouco forte mas a gente tem que considerar o que eu quero de vocês eu vou imprimir também aqui pedir para a menina imprimir uma tabelinha que eu fiz da exclusão do serviço ativo porque para que vocês não errem em concurso a gente tem que saber a nomenclatura correta a nomenclatura correta de cada uma dessas exclusões do serviço ativo porque vamos falar de demissão a demissão quando você fala de demissão ela é exclusivamente para determinada classe quando você fala de licenciamento é também exclusivo para determinada classe então eles poderiam tudo jogar num bolo só mas não jogaram acabaram fazendo muitas divisões no meu consentimento poderia ter transferência para reserva remunerada e reforma e o resto ser tudo a mesma nomenclatura de demissão a exclusão a bem da disciplina mas não eles resolveram fazer quatro divisões aqui a deserção que a gente já viu está lá no artigo 130 a gente falou brevemente falecimento extravio a gente já viu alguma coisa de extravio também falecimento é claro se você morreu você foi excluído do serviço ativo não tem como você estar morto estar trabalhando então é uma coisa bem óbvia então o primeiro que a gente vai ver transferência para reserva remunerada ela vai ser a pedido ou ex-ofício a reforma que a gente já falou né o que que a gente falou até agora de transferência para reserva remunerada quando você vai para a reserva você é considerado policial militar na inatividade no entanto você está na reserva remunerada você pode ser convocado e a reforma você não pode mais ser convocado você está definitivamente fora de exercer qualquer função policial então a diferença de transferência para reserva remunerada e reforma é que na transferência para reserva remunerada você pode ser convocado ainda naqueles casos que eu falei para vocês né de uma calamidade pública numa urgência de fazer um processo a gente falou né o comandante geral quem vai fazer o processo contra o comandante geral tem que vir alguém da reserva para fazer então em casos bem específicos a reforma então dando aquele prazo da reserva eles consideram que daí você vai ser reformado o que vai ser importante desses dois casos aqui a gente vai falar de idade né para oficiais subalternos tem uma idade para ir para a reserva tem uma idade para ir para a reforma oficiais intermediários oficiais superiores praças também é diferente então nós temos sempre essa diferenciação dentro do âmbito militar então não vai ser diferente aqui nessa exclusão do serviço ativo tá a demissão ela vai ser exclusivamente para oficiais depois a gente vai ver também perda do posto ou patente então a gente vê o posto é para quem oficial se fosse perda da graduação ainda era para praças né licenciamento a gente vai ver que é para praças também a gente vai especificar isso aí exclusão a bem da disciplina também deserção artigo 130 falecimento 131 a 133 ali com o extravio então gostaria que você deixassem anotado o 130 131 132 133 que a gente não vai tratar aqui basta uma breve leitura e nesses outros aqui nós vamos nos aprofundar um pouquinho em cada um deles tá não tocou o sinal mas eu já vou fazer o intervalo pode ser ou como é que é o nome dele é dois minutos é que se não daí eu já me adianto aqui daí eu já não entrego aqui o a folha para eles né então já vamos falar só da primeira parte aqui então tá pessoal que a gente já detalhou um pouco para a gente depois vir com o material para vocês e repassar é bem tranquilo a transferência para reserva remunerada você pode fazer de duas formas a pedido e ex ofício a pedido é quando você solicita e ex ofício é quando te mandam embora compulsoriamente tá então a gente depois do intervalo a gente já começa a tratar disso o que tem que ficar por hora aqui ó vamos visualizar essa tela e vemos com a mente aberta aí para depois do intervalo vamos lá pessoal voltando então com mais alegria depois de um café depois da comida né aquela coisa boa né então vamos dar continuidade aí para a gente fechar o estatuto com alegria com força vigor vibração o negócio assim mas então depois do intervalo a gente tem que se motivar né pessoal então vamos lá conforme a gente já tinha falado então primeira forma de exclusão do serviço ativo transferência para a reserva remunerada então ela pode ser feita de duas formas a pedido quando você solicita ex-oficio quando é compulsoriamente quando você obrigatoriamente tem que ir embora tem uma parte muito importante aqui que a gente fala da questão das idades né quando você tem que ir embora isso aí você tem que decorar não adianta tá tem que decorar tem coisa na vida que a gente tem que decorar não adianta se quer passar no concurso tem que decorar né então a primeira transferência para a reserva remunerada reserva remunerada que você ainda pode ser convocado não esqueçam isso para concurso tá pessoal se vocês erram isso aqui é como se fosse um erro meu né porque daí eu vou falando vou falando vou falando o cara erra daí quando eu vejo que o cara que eu dei aula errou essa questão eu chego em casa eu choro entendeu então vocês não façam eu chorar tá isso aí então a pedido você vai lá e solicita 30 anos de serviço sim homem desde que 25 anos sejam de efetivo serviço na carreira policial militar então isso aí mudou a partir de 2014 é assim tá então se tu tem 30 anos de serviço e 25 anos foi na polícia você pode averbar 5 você pode ir lá solicitar para ir para a reserva remunerada então tu tá com quantos anos agora 24 idade boa né 24 se você entrar na polícia hoje com 54 anos você vai para você pode pedir para ir para a reserva remunerada se tu quiser trabalhar mais beleza pode trabalhar depois a gente vai ver tem idades que você daí obrigatoriamente tem que ir para a reserva ou ir para a reforma tá e 25 anos se mulher então como a Paula ela já tem 5 anos averbado e ela tem 20 23 olha só então ela com mais 20 anos 43 anos ela já está na reserva remunerada linda e formosa morando na Itália entendeu tranquilo né a subtenente lá que trabalhava com a gente marido dela era subtenente também foi os dois para a Itália ela ela foi para a reserva remunerada com 41 anos então linda e formosa e se Deus quiser a maioria de vocês aqui como oficiais ainda tá transferência para a reserva remunerada a pedido 30 anos homem 25 mulher e daí essa questão de só poder averbar 5 fora tem que ser na carreira policial 20 anos mulher e 25 homem beleza agora vamos ex ofício pessoal quando vocês serão obrigados tá compulsoriamente vocês tem que ir para a reserva remunerada atingir as seguintes idade limite então nós temos uma idade limite para que nós possamos ir para a reserva remunerada então vejam como foi importante ó ali já temos uma nomenclatura que a gente viu ali no início da aula oficial subalterno né daí se tu não sabe o que é oficial subalterno se é primeiro tenente ou segundo daí tu fica perdido né seja bem vindo vamos lá força então quadro de oficiais combatentes o que que eu digo para vocês eu acho eu sempre faço uma crítica porque assim ó se eu estou fazendo o curso de formação de oficiais eu cobro a idade do oficial e se eu estou fazendo o curso de formação soldado eu cobro a idade de quem dos praças e daí eles não fazem isso eles chegam no concurso de praça eles cobram de oficial no concurso de oficial cobro de praça então eu sou obrigado a passar todas as idades para vocês tá então no quadro de oficial combatente só que é o seguinte nunca vi cobrar em concurso e ali no estatuto tem quadro de oficial da saúde quadro de oficial né isso aí nunca foi cobrado agora de oficial combatente praça eles cobram né então tem outras idades ali também para médico dentista vocês sabem né o estatuto dá essa permissão se perguntarem no concurso também dá essa permissão de você ter oficial médico hoje nós temos nós temos dentista e pra tu ver como é bom a gente conversar e ela falou que ela é enfermeira até me lembrei de um caso como é bom a gente conversar com pessoas que fizeram parte da corporação antigamente antigamente nós tínhamos o quadro de sargentos enfermeiros nós tínhamos o quadro de sargentos garçons e nós tínhamos o quadro de sargentos de telecomunicações eu não sei o que o cara mexia com telecomunicações na época acho que ele não sei tinha telegrama não sei o que ele fazia mas sim tinha duas vagas o cara que foi lá completando 60 anos agora depois a gente vai ver que ele foi reformado quando ele chegou no quartel ele foi reformado completando 60 anos ele era do quadro de telecomunicações que tinha duas vagas em 1981 quando ele fez o concurso então a gente vai conversando com essas pessoas e vai vendo como era a polícia militar antigamente o que é interessante para vocês nós temos a permissão de ter oficial médico oficial dentista e oficial veterinário o veterinário nós não temos mas tem essa permissão no estatuto tá então o quadro de oficiais combatentes é a idade limite quando você chega nessa idade você é obrigado a ir embora você vai ex-ofício compulsoriamente você chegou nessa idade e assim valeu obrigado pelo serviço prestado você não tem a opção de ficar tá então coronel com 59 anos depois nós vamos ver que nós temos uma exceção para este caso tenente coronel 57 anos major 57 capitão e oficiais subalternos 55 então vejam o coronel 59 tenente coronel e major 57 tenente coronel coronel e major são o que? oficiais superiores e os oficiais intermediários subalternos o primeiro e segundo tenente com 55 anos tá hoje nós temos uma questão interessante na polícia que também serve para a questão do estatuto de vocês nós temos uma discussão muito forte no seguinte sentido quando eu cheguei na polícia militar nós tínhamos alguns tenentes segundo tenente que estavam para ir para reserva remunerada hoje se tu for verificar na conjuntura atual você não vai ver um segundo tenente ou um primeiro tenente indo para a reserva mas nós vimos isso porque nós tínhamos vagas do chamado COA que é o curso de oficial administrativo então quando eu cheguei tinha lá em Itajaí tinha um chamado tenente Neri que ele ingressou como sargento foi, foi fez esse COA que a gente chama e foi para segundo tenente e foi para reserva remunerada como segundo tenente recebendo proventos de primeiro tenente enfim essa questão é uma discussão legal que a gente tem porque isso era permitido está no estatuto essa permissão está lá no nosso almanac que eu falei para vocês 31 vagas para quadro de oficial administrativo só que nunca mais foi aberto porque tem um entendimento de oficiais a grande maioria temos um entendimento que são duas classes diferentes a classe de praças e a classe de oficiais de acordo com aquele quadro que eu repassei para vocês então hoje nós temos essa permissão essa autorização só que tem uma discussão está até na assembleia legislativa isso aí pode ser até uma questão de concurso para vocês que foi o Gelson Merizio que invocou essa questão porque talvez ele esteja preocupado com a questão que o quadro ele vai trancar de praça em um determinado momento porque a minha turma de sargento ela foi de 200 sargentos e esses 200 sargentos estão indo agora a subtenente então nós já temos da minha turma 40, 50 subtenentes daqui a pouco esses 200 vão ser subtenentes subtenentes com 14 anos 13 anos de serviço vão ficar 16 anos como subtenente não vão deixar mais ninguém subir então você teria que ter uma desatravancada nesse quadro aí que seria a opção que seria o COA e hoje nós temos essa luta muito grande quando vocês entrarem na polícia vocês vão terem conhecimento disso aí então antigamente a gente via um oficial subalterno indo para reserva remunerada hoje é difícil mas nós tínhamos essa opção porque nós tivemos vários tenentes desse COA aí pelo estado que hoje foi extinto depois da aposentadoria do tenente Neri que eu acho que foi o último deles não foi aberto mais nenhum COA curso de oficial administrativo então essas idades aí que tem que ficar pessoal e por quadro de praças de soldado a subtenente é 60 anos vejam o que eu sempre falo não é algo que visa menosprezar nem pegar dignidade mas enfim como o estatuto é de 83 nós temos sempre um benefício em favor dos oficiais em detrimento dos praças das praças então vejam para você para a reserva remunerada 60 anos enquanto para os oficiais é um tempo menor isso aqui nós temos ainda depois a gente vai ver na questão da reforma o pessoal ele vai alterando a lei e a nossa lei de promoção de oficiais e a lei e o estatuto ela é alterada constantemente que eles fizeram algo totalmente fora da casinha o que? eles colocaram idades que agora foi corrigido em tese o cara ia para a reforma antes de ir para a reserva de tanta alteração que foi feita o cara primeiro deveria ser reformado para depois ir para a reserva o que eles fizeram? uma legislação anterior com 56 anos você deveria ser reformado obrigatoriamente e para ir para a reserva era com 60 como que pode? primeiro você tem que ir para a reserva para depois ir para a reforma daí agora eles corrigiram parcialmente porque a idade ficou a mesma a idade limite do praça para ir para a reserva remunerada é 60 anos e a idade limite do praça para ir para a reforma é 60 anos então no ato que você foi para a reserva a idade limite você também já vai para a reforma no mesmo ato então fizeram uma correção parcial na verdade poderia fazer assim quadro das praças 60 anos para ir para a reserva e 61 anos para ir para a reforma por exemplo então só para vocês terem entendimento do nosso histórico é porque o estatuto é de 83 eles vão fazendo alterações em cima do estatuto vão riscando por exemplo a lei de ingresso que a gente vai ver a 587 ela é de 2013 e nós tínhamos a forma de ingresso no estatuto foi toda arriscada no estatuto também estava escrito assim ó da remuneração só que daí veio a lei do subsídio e riscou toda aquela questão da remuneração também e a lei de promoção de oficiais e de praças ela é constantemente alterada então daí surgem algumas alterações no estatuto mas por hora pessoal o que a gente está estudando aqui tá transferência para a reserva remunerada ex-oficio é quando é compulsório dos oficiais está bem claro dos praças ali todos os praças 60 anos tá reserva remunerada ou seja você ainda pode ser convocado então essas são as idades então da reserva a pedido neste caso e ex-oficio neste caso aqui também pessoal nós vamos piorar isso aqui tá no âmbito militar é assim ó não há nada ruim que não possa piorar tá pra vocês tá eu já passei dessa fase né então quais são as exceções que nós temos aqui pessoal ex-oficio ainda ultrapassar o oficial superior seis anos de permanência no último posto na hierarquia do seu quadro exceto quando ocupar o cargo de comandante geral da corporação então você tem aquela questão da idade de limite ali pra coronel de 59 anos e você pode ficar né seis anos de permanência no último posto então eu vejo que há um confronto só que a gente não vai trabalhar isso aí agora e se o cara tiver cinco anos mas fizer 59 ele é obrigado aí ou não então não discutam isso agora porque vejam só o que que está visualizado no estatuto coronel é 59 e este coronel ele pode ficar seis anos como coronel full passou esses seis anos ele obrigatoriamente vai pra reserva remunerada tá então ele pode ficar esses seis anos ali no posto de coronel e exatamente nessa lei do COA que o Gelson Merizo também engatou uma legislação pra que oficiais coronéis do último posto ficassem dez anos dez anos não dá pessoal porque ia que nem nessa questão dos sargentos que vai vir muito subtenente vai trancar também se coronéis pudessem ficar dez anos também ia trancar o quadro então essa questão de você ficar seis anos como coronel é pra realmente você ó já ficou seis anos então vai embora porque o quadro de oficiais tem que fluir então ele te dá um tempo né um tempo limite pra que você vá embora exceto comandante-geral então se você tá exercendo o cargo de comandante-geral você pode ficar mais de seis anos pode ficar mais de seis anos como coronel então se o coronel Araújo Gomes que já deve estar uns dois anos como coronel e ele ficar como comandante-geral ele pode ficar sete, oito, nove, dez mas só essa exceção os coronéis então o último posto é dos oficiais então ele pode ficar seis anos e ele vai ser transferido para a reserva remunerada ex-oficio compulsoriamente quando deu seis anos tchau um abraço fechou seus serviços foram prestados com excelência também você vai ser transferido ex-oficio para a reserva remunerada ultrapassar dois anos contínuos em licença para tratamento pessoa da saúde da família então vejam a gente viu lá o prazo que ele vai ficar agregado depois que ele ficar agregado vai passar mais um prazo e vai falar você está agregado agora você transpassou esse prazo você vai para a reserva remunerada então dois anos contínuos e licença para tratamento de saúde pessoa da família um ano salvo engano você ficaria agregado dois anos você vai obrigatoriamente ex-oficio para a reserva remunerada ultrapassar dois anos de afastamento contínuos ou não agregado em virtude de ser sido empossado em cargo público civil temporário não eletivo inclusive da administração indireta então a gente viu também salvo engano que ele poderia ficar agregado até dois anos contínuos ou não e se passar ele vai ex-oficio para a reserva remunerada a gente já viu esse item também então está lá nos dois está tanto lá na questão da agregação quanto aqui na questão de para a reserva remunerada pessoal entenderam tranquilo então transferência para a reserva remunerada que você pode ser convocado ela é a pedido quando você pede quando você solicita ou ex-oficio quando você atinge uma idade limite ou mais nesses três casos aqui compulsoriamente obrigatoriamente você vai ser mandado embora vamos para a reforma vamos vamos o cara que é militar não está vibrando daqui a pouco nós vamos cantar aqui umas músicas militares quem quer ser do bombeiro bombeiro é assim vidas alheias riquezas a salvar essa é a missão do bombeiro militar bombeiro só salva vida o pessoal quer a sociedade adora o bombeiro por isso a militar já é um negócio mais sanguinário entendeu pessoal você não poderia nem estar filmando então da reforma a reforma ela vai ser cadê a tabelinha de vocês aqui essa daqui é da exclusão eu não coloquei aqui porque é muito fácil ex-oficio atingir as seguintes idades de limite de permanência na reserva remunerada então vejam nós temos que ter essa transição então vejam a reforma ela só tem ex-oficio você não pode pedir para ser reformado ah hoje eu quero ser reformado não nós temos duas situações que você pode ser reformado por você ter atingido uma idade limite ou por uma incapacidade definitiva física que a gente vai ver depois como é que funciona essa é a parte mais difícil e a parte que mais cai em concurso também então ex-oficio atingir as seguintes idades de limite de permanência na reserva então vejam você primeiro tem que ter ido para a reserva para depois ser reformado então para o oficial superior então vejam aquele entendimento que a gente teve que ter lá do início da nossa escala hierárquica agora começa a ficar mais claro na mente de vocês para o oficial superior então major tenente coronel e coronel 64 anos então vejam você obrigatoriamente como coronel com 59 anos você foi tirando aquelas exceções para a reserva tenente coronel e major com 57 agora esses oficiais superiores com 64 então major e tenente coronel 7 anos depois e coronel né 5 anos depois você vai ser reformado então você sendo reformado ex oficio nós não temos reforma a pedido reforçando né você não poderá ser mais convocado então daí você pode ficar realmente tranquilo então foi uma idade que estabeleceram que falaram ó com 59 você pode ser convocado ainda com 60 também para o coronel 61 também 62 também 63 também 64 já é reformado não pode mais então é uma idade que a legislação estabeleceu não sei de onde tiraram teve um estudo nesse sentido mas para o concurso de vocês é isso que vocês tem que saber para capitão oficial subalterno então capitão primeiro tenente segundo tenente 60 anos para ser reformado talvez seja no sentido no seguinte sentido oficial superior talvez se for convocado vai trabalhar mais na parte da iniciativa o capitão e oficial subalterno de repente possam vir trabalhar também na parte operacional então exige que seja reformado mais cedo enfim mas é um pensamento meu não tem nada de estudo nesse sentido e olhem ali a questão das praças 60 anos então vejam isso aqui fica bem fácil para o concurso de vocês reserva remunerada praça e 60 reforma para praça e 60 é um erro legislativo mas que facilita no concurso ao mesmo tempo que você tem a idade limite ex ofício para ir para a reserva remunerada você tem a idade limite ex ofício para ir para a reforma então no mesmo ato você vai para a reserva e é reformado então dá para botar assim reserva remunerada dá uma respirada né e é reformado na mesma situação tranquila essas idades aqui pessoal vamos para o mais difícil agora vamos tem que até o final vocês vão vibrar até o final topa dele tio suduru de rua pega pega geral também vai pegar vocês porque o cara se forma no pelotão o cara fica bem né é porque vocês estão muito espalhados assim a gente daqui a pouco faz tudo certinho aqui ele estava dormindo no início eu falei para ele vai ter a cruz maldita é tu tu e tu é é o pessoal que está ao entorno dele que não está fazendo com que ele fique acordado daí o pessoal vai pagar dez apoiozinhos em cada um para fazer a cruz maldita entendeu então a responsabilidade é de vocês principalmente tua fica monitorando aí então nós temos a reforma ex-oficio ainda passamos da questão da idade então fechou a idade tanto da reserva quanto da reforma fechou está na nossa mente agora artigo 111 a incapacidade definitiva pode sobreviver em consequência de tá então quais casos que podem vir então essa não é a parte difícil a parte difícil é do final então vamos aqui que está tranquilo tá quando que pode adivir essa incapacidade definitiva que o cara vai ser reformado ex-oficio em decorrência do que ferimento recebido em operação policial militar então tu recebeu um ferimento está numa troca de tiro de repente tu recebeu um tiro de fuzil na perna e tu não tem mais capacidade para exercer a sua função então aqui tu vai ser reformado ex-oficio enfermidade contraída em operação policial então vamos supor que você está atendendo uma ocorrência isso aí até mais funciona mais para a parte do bombeiro então estás atendendo ali uma ocorrência o cara tem AIDS por exemplo e passou para você não no sangue ali né aquela coisa é não mas ela é ela é especialista então tuberculose pode ser mas a tuberculose pode ser que a tuberculose seja é cause uma capacidade em é é porque assim eu já vi várias vezes essa questão interessante o policial ele ele atende a ocorrência e às vezes aborda o pessoal na rua e daí o cara foi lá desacatou e daí acabou rolando com o cara e e daí acabou tendo que usar força não sei o que e daí os dois saírem sanguentados não sei o que e daí chega lá na delegacia já aconteceu três casos chega lá na delegacia o cara diz que tem AIDS daí o cara chega apavorado lá na minha sala meu Deus ai acho que eu peguei AIDS não sei o que né e daí o consta em relatório né daí é feito um procedimento né tem pro médico coisa não sei o que faz o exame não sei o que pra ver então é interessante eu nunca vi na prática né mas eu já vi o policial apavorado pensando que tinha pego entendeu isso aí eu já vi várias vezes né então pode ser tuberculose é um exemplo melhor tá então aí se ele adquiriu essa incapacidade definitiva tá enfermidade contraída em operação policial qual o outro caso que nós temos aqui ó doença molesta enfermidade adquirida com relação de causa e efeito as condições inerentes ao serviço comprovado através de atestado ou inquérito sanitário de origem quase a mesma coisa só uma uma extensão aqui então pessoal é quando é um tipo de doença você adquire né com relação de causa e efeito com o serviço policial a gente faz é um inquérito sanitário de origem ou um atestado de origem dependendo de cada caso né daí ali entra a questão dos médicos militares né lá em Brusque por exemplo nós não temos um médico no batalhão mas ele a gente responde ou o médico de Blumenau responde por Brusque daí a gente vai fazer uma inspeção de saúde ou algo nesse sentido vai lá para Blumenau tá então nesse caso é aberto também para até para comprovar né questão de de comprovação ó tá ali ó tuberculose ativa ó então você vai ser reformado ex-oficio se você tem tuberculose ativa alienação mental não precisa decorar tudo tá pessoal é porque agora nessa parte do estatuto eu lendo essa semana é parece que eles colocaram assim eu fico impressionado com isso aí o estatuto parece que ele pegou um livro de medicina e colocou em 3 4 artigos ali do estatuto não sei para que colocar isso aí tudo ele poderia colocar assim ó é conforme portaria tal né colocar isso aí numa portaria não precisava colocar toda a extensão de doenças enfim no próprio estatuto né o que que a gente tem que saber que determinadas doenças né específicas né o que mais cai cardiopatia grave tuberculose e neoplasia maligna que alcança né você adquiriu isso né um tipo de doença inclusive eu eu vou já eu já vou até abrir pra vocês é esse caso esses casos aqui eu sou eu sou especialista nisso aqui por quê é no decorrer da minha carreira eu tive câncer né então é eu quando eu tive câncer eu pude me beneficiar desse artigo aqui né mas eu sou teimoso e quis continuar entendeu então tô na ativa aí até hoje né e tô curado graças a Deus então eu poderia o médico me chamou lá um médico militar e ele falou que eu poderia ser reformado ex ofício porque basta você comprovar que você teve determinado tipo de doença que tá nesse rol aí então tuberculose ativa neoplasia maligna que é o que mais acontece então tinha um rapaz que tava fazendo tratamento comigo era soldado soldado monteiro se eu não me engano tava fazendo a quimioterapia e ele 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 entrou nesse artigo e ele foi reformado depois a gente vai ver em que grau hierárquico ele foi reformado então esse rapaz ele foi reformado como ele era soldado e foi reformado como terceiro sargento depois a gente vai entender isso aí o porquê disso aí né e daí três anos depois ele veio a falecer nós tínhamos o mesmo o mesmo tipo de câncer só que eu fiz o tratamento e e ele abandonou o tratamento então daí eu às vezes eu acompanho os nossos boletins internos pra verificar essas questões né então a maioria mesmo é a questão da neoplasia maligna que acaba fazendo com que o policial vá ser reformado o ex-oficio nós também tivemos um caso lá em Brusque de um cabo ele também foi reformado o ex-oficio por câncer no pulmão também tá então então mas tem aquele rol todo ali ó a AIDS está ali então dá um corte aqui nele ele tem a AIDS eu dou um corte em mim nós se abraçamos aí não 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 é é eu não vou me detalhar aí que eu não tenho conhecimento dessa dessa parte e alienação mental alguém tem alienação mental aí se tiver já não entra na polícia tá que daí depois vai pra reserva vai pra reforma e daí é um combatente a menos né então se você já perceber que tem algum tipo de distúrbio nesse sentido já já não vem tá se bem que todo mundo depois que entra fica com uma espécie de alienação mental assim porque se tu conhecer um policial hoje militar bem certo né o pessoal conhece aí ou ela conhece quem não é tranquilo assim pessoa tranquila assim alguém conhece policial aí conhece pessoal bem tranquilo né né a princípio né não dá pra pra descrever ali então pessoal essa é a parte mais importante tá e daí a gente vai saber o porquê daquele soldado lá que ele foi em vez de se ir pra reforma como ele era soldado ele deveria receber proventos do que? de cabo conforme a gente viu no início do estatuto correto? mas não nesse caso aqui o último ali o acidente ou doença sem relação de causa e efeito com serviço então pessoal vejam abarca tudo o que que vai diferenciar? se tu teve relação de causa e efeito com o serviço você vai pra reforma com proventos integrais e se você não teve relação de causa e efeito com o serviço vai com proventos proporcionais o que muda é a questão dos proventos mas aqui entra bastante coisa olha só você tendo incapacidade definitiva então vejam o que que eles podem cobrar no concurso? que pode fazer com que vocês errem a questão né a questão de incapacidade definitiva não é temporária então anotem a questão da definitiva então praticamente em todos os casos olha você teve um ferimento em serviço enfermidade em serviço todas essas doenças e além disso acidentes ou doenças sem relação de causa e efeito com serviço então a maioria da neoplasia maligna que nós temos aí com grandes exemplos no estado todo que policiais estão indo pra reforma ex ofício em decorrência de neoplasia a maioria delas não tem nenhuma ou não vou dizer a totalidade porque eu não tenho conhecimento de estatística mas não tem relação de causa e efeito com o serviço né e mesmo assim você vai ser reformado ex ofício então você vai ser reformado compulsoriamente obrigatoriamente então vejam que o rol é de praticamente tudo que lhe cause incapacidade definitiva todos os acidentes com relação ou não de causa e efeito com serviço e várias doenças né então vejam um rol grande aí de doenças tá isso aqui não é mais importante importante é vocês entenderem essa conjuntura de que você vai ser reformado ex ofício em razão de uma incapacidade definitiva o que que tem que entender agora que é o que cai em concurso numa situação de normalidade numa reforma e numa reserva remunerada normal se você é soldado você vai para a reserva remunerada com proventos de cabo se você é terceiro sargento e você vai para a reserva remunerada ou para a reforma enfim você vai como segundo sargento se você é segundo tenente vai para a reserva remunerada ou para a reforma vai como enfim neste caso específico do artigo 111 quando nós temos incapacidade definitiva em razão de uma tuberculose ativa por exemplo de uma cardiopatia grave de uma neoplasia maligna foi realmente constatado pela junta militar tem aqueles laudos tudo direitinho tudo documentado tudo comprovado você vai para a reforma nessa especificidade aqui pessoal então o grau imediatamente superior somente nos casos do artigo 111 de incapacidade definitiva em razão de doença moléstia acidente enfim vai ser esses que estão expostos aqui então por exemplo se você é aspirante oficial e subtenente e adquiriu uma neoplasia maligna você vai para a reserva remunerada como primeiro tenente num caso de normalidade você iria subtenente por exemplo segundo tenente mas como se trata de doença seria uma espécie eu não vou falar eu vou colocar entre aspas tá pessoal uma espécie de benefício porque considerando que você está doente ou está com uma incapacidade definitiva que você jamais vai poder exercer o serviço policial novamente então você está com um membro amputado você está com um câncer que não sabe se vai ter cura você está com uma cardiopatia grave que não pode fazer determinados exercícios não pode exercer a função de jeito nenhum então seria uma espécie de que olha nós vamos dar um certo benefício para que ele consiga né é lá na reforma ter uma vida um pouco melhor eu vejo essa parte do legislador então o grau hierarquamente imediato somente nesses casos de primeiro tenente é para aspirante subtenente primeiro tenente primeiro sargento segundo sargento terceiro sargento segundo tenente então por exemplo um terceiro sargento da polícia militar que adquiriu um câncer de pulmão foi comprovado ele vai ser reformado ex ofício em qual grau o hierarquamento superior que lhe causou essa incapacidade definitiva segundo tenente e aquele soldado que eu falei para vocês lá ele era soldado soldado novo né de caçador se eu não me engano foi constatado a neoplasia devidamente comprovado ele foi reformado ex ofício ele teve essa incapacidade definitiva num grau hierarquamente imediato neste caso específico de terceiro sargento tá então é somente nesses casos no restante vale a regra geral a regra normal que a gente falou para vocês desde lá do início o que que pega em concurso lá na regra geral a regra geral pega no concurso no seguinte sentido tá o coronel do último posto ele vai para reserva remunerada com proventos de 20% a mais não tem o grau hierarquamento superior a ele então ele ganha 20% e o subtenente que é um artigo específico que tem lá também ele vai como segundo tenente tá então esses dois que são lá na regra geral são os dois que vocês tem que mais se preocupar que tem artigos específicos falando e aqui da questão da incapacidade física definitiva que você vai ser reformado ex ofício o grau hierarquamente imediato é o que está exposto aí então vou ler de novo para vocês para deixar bem reforçado e a gente finalizar essa parte aqui tá o de primeiro tenente para aspirante oficial e subtenente o de segundo tenente para primeiro sargento segundo e terceiro e o de terceiro sargento para cabos e soldados nós temos uma situação específica no estatuto mas que nunca caiu em concurso que é a questão da alienação mental que daí esse grau hierarquamente imediato muda também mas eu não vejo necessidade de estudar porque não caiu até agora né talvez dê uma lida rápida ali porque a gente né nunca sabe nunca cobrou então vai cobrar agora será mas esse aqui cai volta e meia cai tá esse aqui sempre tá caindo pessoal alguma dúvida tranquilo ele ali que pagou o meu carro ali do da zona azul obrigado tu és um amor de pessoa vou te tratar super bem no curso soldado pessoal então vimos os dois mais importantes agora vamos ver o que temos na tabelinha de vocês aqui que não é tão importante mas nós devemos saber a nomenclatura correta tá então vamos passar lá para a questão da demissão o artigo 119 estamos acabando tá pessoal por que que nós temos que saber a nomenclatura correta porque demissão é exclusivamente para oficiais tá então você não pode falar demissão de praças né você fala demissão você fala oficiais então isso é o que tem que prevalecer há pedido sem indenização aos cofres públicos quando contar mais de 5 anos de oficialato da corporação com indenização quando contar menos de 5 anos nós temos lá no edital isso aqui tá pessoal então assim ó tu tens todo o direito de a qualquer tempo você como oficial qual que é o primeiro posto de oficialato segundo tenente então nós estamos lá como segundo tenente não gostei não gostei da carreira pô não quero mais ganhar 15 mil eu quero ficar em casa eu quero ser músico né enfim cada um sabe o que que é da sua vida né então não quero mais isso aí daqui a 2 anos eu vou para primeiro tenente vou ganhar 17 mil e 700 reais não quero né não estou afim né então o cara tem todo o direito né tem tudo cada um sabe do que quer né então se ele tem mais de 5 anos de serviço mais de 5 anos ele não precisa indenizar os cofres públicos tá teve 5 anos pede lá eu sou oficial quero ser demitido vai lá e pede vai embora né ele solicita e vai embora e com indenização se você tem menos de 5 anos sabe por que isso? porque tá no edital o edital diz assim pô nós gastamos 2 anos contigo né nós gastamos o uniforme da polícia nós gastamos com alimentação com você nós gastamos com a munição pra você atirar nós demos uma arma pra você então imagina durante 2 anos o gasto individual que teve de um oficial pra ser formado né então você ficou 2 anos lá um ano de internato outro de semi-internato então veja todo o gasto que você teve então ele falou pô no mínimo tu vai ter que ficar 5 anos aqui com a gente pra os 2 anos do curso de oficial e 3 anos trabalhando pra que você possa ressarcir isso né então se você fez menos né menos de 5 anos eles fazem um cálculo lá né de quanto que você gastou e você vai ter que ressarcir isso aí tá eu tive um caso de praça depois que a gente vai ver é ele entrou na justiça e não precisou pagar mas no nosso estatuto ainda tá aqui artigo 119 demissão exclusivamente para oficiais tá demissão ex ofício então você não pediu você obrigatoriamente vai ser mandado embora é o artigo 120 e o artigo 121 o oficial da ativa é empossado em cargo público permanente estranha sua carreira e cuja função não seja o magistério por exemplo ele passou no concurso pra delegado de polícia na minha turma de oficial passou 2 pra delegado e quiseram exercer a carreira de delegado você passou pra promotor né quer exercer a carreira né vai vai juiz procurador da república enfim né oficial da ativa empossado em cargo público permanente estranha sua carreira vai ser demitido então demissão exclusivamente para oficiais vai ser demitido ex ofício compulsoriamente ele não pode exercer o cargo de primeiro tenente e de delegado de polícia não tem como né então ele vai ser demitido ex ofício exclusivamente para oficiais o oficial que houver perdido o posto e a patente tá naquele caso que eu falei pra vocês que a gente não pode citar nomes mas aquele oficial que reformou o prostíbulo deu um carro lá pra né o pessoal lembra da outra aula daí foi pro tribunal de justiça no tribunal de justiça ele perdeu o posto e a patente né posto ou patente então ele perdeu ele perdendo ele vai ser demitido ex ofício também então se você perdeu o posto ou a patente você também vai ser demitido ex ofício não tem como você não ser mais não ter mais o seu posto eu não tenho mais o posto de capitão mas eu continuo recebendo e continuo exercendo a função é por óbvio não tem como então você a partir do momento que você perde o seu posto você é demitido ex ofício da polícia militar exclusivamente para oficiais então tá ali no esqueminha de vocês então a demissão vejam a transferência para a reserva remunerada ela pode ser ex ofício e a pedido a reforma só ex ofício e a demissão a pedido e ex ofício também então vejam que a nossa mente ela começa a se confundir nesses casos tá agora vamos para o licenciamento tá pessoal o licenciamento agora ele é exclusivamente para as praças então quando a gente fala de demissão a gente fala de oficial quando a gente fala de licenciamento licenciar-se a gente fala de praças tá então a gente também tem o licenciamento a pedido e o licenciamento ex ofício tá essa parte é muito importante porque o licenciamento ele é exclusivo para as praças o curso de formação de soldados é um curso né formação de praças então volta e meia eles cobram principalmente essa segunda parte aqui então vamos estudar com bastante carinho ela para que vocês não errem no concurso de vocês então a pedido artigo 124 parágrafo 1º e 2º poderá ser concedida a praça engajada ou reengajada a qualquer momento desde que não haja prejuízo para o serviço e seja conveniente a compor a ação pessoal essa parte a gente vai ver agora no finalzinho tá quando que a praça tem a estabilidade assegurada 10 anos e a gente pegou um negócio de quem é do exército sabe nós acabamos transmitindo para nós algo que eu acho totalmente inviável hoje na polícia militar mas que ainda existe que eu já tive vários problemas nesse sentido quando eu era corredor do batalhão mas existe e está no estatuto então antes de você adquirir a estabilidade nós temos eu posso resumir em dois períodos que é 3 anos e mais 3 que é o reengajamento e o reengajamento então o que isso quer dizer quando você tem 3 anos de efetivo serviço na carreira policial militar você recebe uma folha né e você tem que requerer você faz um requerimento que você quer ficar mais 3 anos que seria a chamada prorrogação de tempo de serviço eu acho inviável isso porque você passou num concurso público então seria o primeira espécie de estágio probatório que tem daí você faz esse requerimento esse requerimento você faz quando você é soldado você tem 3 anos você faz para o comandante da unidade vejam o que acontece na normalidade o comandante vai lá carimba assina e fala prorroga por mais 3 anos daí quando ele faz 6 anos ele faz o requerimento de novo para o comandante o comandante vai lá carimba pode ficar mais 4 anos daí com 4 anos daí você com 10 anos você adquire a estabilidade você tem a estabilidade assegurada o que aconteceu comigo deu 3 anos o comandante chegou e falou assim para mim o cara requereu para ele para permanecer ele assim não quero mais pode mandar embora claro todos os atos administrativos eles devem ser fundamentados então teve que tive que fazer um processo um processo administrativo disciplinar que não é conselho de disciplina porque o conselho de disciplina é para aspirantes e praças com estabilidade assegurada a partir de 10 anos então é um PAD um processo administrativo disciplinar rito sumário que a gente chama então tive que fazer né e daí no final foi entendido que eles deveriam permanecer por mais 3 anos então o que que isso quer dizer nesse requerimento que tu fez para mim tu também pode dizer que tu não quer mais né então tu fez 3 anos com 3 anos ele tem que fazer um pedido ó eu quero ser engajado eu quero continuar por mais 3 anos na Polícia Militar de Santa Catarina daí ele faz o requerimento ele fala assim ó senhor comandante não tenho perfil para permanecer na Polícia não quero ser engajado quero ir embora isso é o chamado licenciamento que é exclusivamente para as praças a pedido que é o primeiro caso que tem ali do parágrafo primeiro tá então quando lá com 6 anos também ele vai fazer o requerimento para mim então com 3 anos ele fez o requerimento para o comandante e falou ah eu quero permanecer não sei o que o comandante foi lá assinou tá apto continua com a gente com 6 anos ele pode chegar lá e falar também ó eu não quero mais permanecer na Polícia descobrir que é eu quero exercer outra função não gostei enfim daí naquele momento ali ele também pode pedir qual vai ser a nomenclatura disso aí licenciamento a pedido a pedido que é exclusivamente para as praças tranquilo pessoal depois a gente vai ver os prazos direitinho que vocês tem que decorar que tá aqui no final da matéria tá lá nos oficiais eles falam que você tem que permanecer 5 anos 5 anos se não menos você tem que indenizar os cofres públicos o soldado por eu ver que tá fazendo o curso de formação de menos tempo então faz de 8 a 10 meses o de vocês parece que vai ser um ano e meio né assim quando a gente fala 10 meses 11 meses 12 um ano e meio quando aqui tá fora é tranquilo um dia mais um dia menos não sei o que lá dentro cada dia é 10 anos entendeu muda toda toda a tua visão de tempo ela muda lá entendeu parece que eu já tenho 60 anos de idade por ter ficado 2 anos no CFO entendeu então lá no curso soldado também você vai querer que acabe o curso depois que acabe é só só alegria mas é um aprendizado grande também então o curso de formação de soldado como geralmente é 8 meses eles falam você tem que permanecer 3 anos menos de 3 anos você tem que indenizar os cofres públicos mais de 3 anos não precisa você vai lá faz o licenciamento a pedido vai embora exclusivamente para as praças aconteceu um caso comigo do seguinte é o policial militar com vários processos administrativos é não tinha realmente perfil é o comandante quando ele fizesse aquele pedido aquele requerimento de 3 anos ele não iria renovar totalmente fundamentado tinha tinha muito documento contra ele ele antes disso com 2 anos e meio ele já sabendo que ia acontecer isso com ele ele foi lá e pediu para ir embora daí como ele não tinha 3 anos ainda ele tinha que indenizar os cofres públicos daí eu fui lá entrei no site lá do do governo do estado e liguei lá para a diretoria do pessoal nosso para ver quanto que ele devia parece que ele devia 7 mil reais para o estado por estar indo embora antes foi feito um cálculo lá eu imprimi aquela via para ele pagar no banco e daí ele foi lá e entrou com um processo pedindo para não pagar e fez uma fundamentação nesse sentido e naquele caso específico dele ele não precisou indenizar para nós que estamos estudando para concurso público nós não estamos na prática então as vezes vocês tem alguns casos práticos ah não pagou pediu para ir embora mas no concurso mais de 3 anos não paga menos de 3 anos paga então aqui licenciamento a pedido artigo 124 parágrafo 1º e 2º que é exclusivamente para as praças também esses dois casos tá agora ex-ofício pessoal ex-ofício é aquele caso que eu falei para ele então ele pode pedir dizendo que não tem o perfil ou o comandante dele diz ó você concluiu o tempo de serviço e eu não te quero mais em tese lá em 1983 isso era totalmente plausível porque nós não tínhamos a constituição de 88 o comandante ele mandava embora a hora que ele quisesse e esse momento mesmo que a legislação falava você concluiu o tempo de serviço com 3 anos eu não te quero mais ele só colocava assim ó dava o carimbo não está apto para permanecer nas fileiras da corporação vai licenciado ex-ofício e vai embora não precisava nem justificar hoje em dia a gente já sabe que não funciona dessa forma né com 6 anos da mesma forma então o comandante tinha essa autoridade agora nós vemos que nós temos a constituição federal enfim mas permanece lá no estatuto dessa forma por conclusão do tempo de serviço licenciamento exclusivamente para as praças ex-ofício e nesses outros três casos que são importantíssimos para o concurso de vocês porque fala especificamente do que pode acontecer com o soldado né esses três casos podem acontecer com vocês que é o licenciamento ex-ofício também previsto lá no artigo 124 parágrafo 3º então inadaptabilidade funcional então se você está lá no curso formação de soldados e não foi aprovado né em alguma matéria você recebe um processo por não se adaptar à carreira militar então você vai ser licenciado ex-ofício por conveniência do serviço a praça sem estabilidade após o período de formação não demonstrar interesse habilidade ou comportamento compatível então conveniência do serviço pode ser feito um processo né tu após esse formato foi para o batalhão começasse a faltar começasse a atender mal as ocorrências começou a ter vários processos administrativos sindicantes inquérito policial demonstrou não ter perfil abre um processo administrativo disciplinar rito sumário para ser licenciado ex-ofício tá e a bem da disciplina também quando você chegou lá é de tanta tanto processo que você teve a gente depois vai ver no regulamento disciplinar nós temos os comportamentos das praças os comportamentos são tu começa no bom e tu pode melhorar então tu vai pro bom ótimo excepcional e tu pode piorar também tu tá no bom tu pode ir pro insuficiente e tu pode ir pro mal então o cara que caiu no mau comportamento né depois de várias punições várias detenções prisões que a gente viu que não podem ultrapassar 30 dias a gente pode fazer um processo de licenciamento a bem da disciplina por ele estar no comportamento mal e procurar e não procurou melhorar então se ele tá no comportamento mal teve mais uma punição você pode abrir um processo então nesses três casos pessoal podem acontecer com vocês é o que mais acontece de questão de você ser licenciado ex ofício que é exclusivamente para as praças o primeiro por você não ter um aproveitamento das matérias no curso você reprovou em técnica de polícia extensiva não teve aproveitamento tem que tirar sete não tirou fez a segunda época lá não se aproveitou então é feito um processo inadaptabilidade funcional e você é licenciado ex ofício conveniência do serviço não tem o perfil não chegou ainda no comportamento mal mas verificou que não tem o perfil e o licenciamento também da disciplina quando estiver no comportamento mal e não melhorou a gente vai ver a questão dos comportamentos no regulamento disciplinar tá dúvidas até aqui pessoal essa parte é bem legal eu gosto dessa parte é bem fácil exclusão das praças além da disciplina vejam licenciamento ex ofício exclusivamente para as praças aqui a gente está falando basicamente de praças que não tem estabilidade que você acabou de ingressar na carreira agora aspirantes e praças com estabilidade a nomenclatura não é mais licenciamento então vejam demissão é exclusivamente para oficiais licenciamento é exclusivamente para praças e exclusão é exclusivamente para quem para aspirante oficial e praças com estabilidade vejam nesses casos aqui a gente não tinha chegado ainda na estabilidade menos de 10 anos né então aqui quando você já é estável ou você é aspirante a nomenclatura não é mais licenciamento a nomenclatura correta é exclusão a bem da disciplina ali nós temos o licenciamento a bem da disciplina aqui agora nós vamos ver a exclusão das praças a bem da disciplina que está no artigo 127 do estatuto então em quais casos vai acontecer né basicamente em 3 casos dois mais importantes um a gente já viu então o aspirante e a praça com estabilidade o conselho de disciplina a gente já viu o conselho de disciplina lembram o conselho de disciplina em último julgamento de quem do comandante geral da polícia militar pode excluir a este praça correto então esse é o item B ali ó quando forem julgados pelo conselho de disciplina e considerado culpado daí você vai ser excluído a bem da disciplina então a gente viu o conselho de disciplina é para aspirantes e praças com estabilidade o que que vai acontecer com ele se o comandante geral concordar com o relatório que ele é culpado vai ser qual que é a nomenclatura correta a gente fala vai mandado embora a nomenclatura correta é excluído a bem da disciplina de acordo com o artigo 127 e o item A ali pessoal condenados por sentença passada em julgado com pena superior a dois anos ou nos crimes concernentes a segurança nacional o mais importante é essa primeira parte então olha a data também mais de dois anos você for condenado no conselho permanente de justiça isso lá na justiça militar estadual eu não vou me aprofundar aqui agora porque não está no estatuto é questão de nós temos o conselho permanente de justiça que é para praças e nós temos o conselho especial de justiça que é para oficiais mas isso aqui é um aprofundamento lá da justiça militar estadual então aqui quando você tem uma condenação por sentença penal transitada em julgado superior a dois anos você também pode ser excluído a bem da disciplina então por exemplo você teve uma condenação criminal por estupro artigo 213 214 do código penal foi quatro anos por exemplo você pode ser excluído a bem da disciplina devido a essa sua condenação criminal que você teve então nesses dois casos principalmente conselho permanente de justiça mais de dois anos em sentença transitada em julgado e da questão do conselho de disciplina que a gente já viu agora a gente só traz para a nomenclatura correta que é exclusão das praças a bem da disciplina reintegração pessoal tem discutido isso nos últimos dias também mais uma nomenclatura lá que não deve se confundir com aquelas nomenclaturas que a gente viu lá no início da aula primeira nomenclatura era agregação a segunda era reversão a terceira era excedente e a quarta era a disposição então essas nomenclaturas estão lá no início da aula ficam lá agora nós temos a reintegração que é do artigo 134 o que isso quer dizer bem fácil reintegração ocorrerá a decisão administrativa ou judiciária passada em julgado e determinará o ressarcimento de prejuízos decorrentes do afastamento o que isso quer dizer policial militar por decisão judicial ou administrativa pode ser reintegrado das fileiras da corporação quando houve um erro aconteceu agora teve um cabo da polícia militar que ele foi ele teve um conselho de disciplina contra ele foi condenado só a 15 dias 15 dias e na justiça e na justiça militar ele perdeu a função pública perdeu a função e ele já estava na reserva remunerada então ele acabou começando a receber proventos do INSS então estava ganhando 3, 4 vezes a menos então ele entrou com uma ação para ser reintegrado porque ele acha que foi uma decisão injusta então ele recorreu para o tribunal de justiça o tribunal de justiça manteve a perda da função pública dele não reintegrou ele e ele ingressou com uma ação no superior tribunal de justiça em brasília no STJ o STJ encontrou vários erros processuais e o que que fez reintegrou ele a polícia militar reintegrou de forma judicial e ainda ele ganhou uma indenização de 200 e poucos mil reais que foi o período que ele ficou afastado tinha denúncias de que ele trabalhava num presídio e mandava o preso lavar o carro dele emprestava celular para o preso deixava a bebida alcoólica entrar deixava a droga entrar dava a chave do preso para sair de carro de madrugada se vestia de papai noel e dava bala para o preso era uma loucura dava tiro para cima de madrugada então tinha várias irregularidades muitas foram comprovadas outras não a gente sabe que na questão processual tem a parte de muita questão de nulidade tanto nulidade absoluta quanto relativa foi constatado algumas irregularidades processuais ele se beneficiou disso e retornou daí hoje está como cabo da reserva remunerada devidamente indenizado pelo Estado então essa é a chamada nomenclatura correta é a reintegração também pode ser de uma decisão administrativa o comandante geral verificou que teve um erro e fez um procedimento e mandou o cara retornar acontece muitos casos no concurso de vocês o cara foi chamado é a maioria decisão judicial mas daí assinado pelo comandante geral também daí entrou com uma ação porque reprovou no psicotécnico ou reprovou no físico daí teve um eliminar daí o comandante geral vai lá através da decisão administrativa manda o cara retornar daí vai lá perdeu o eliminar volta pra casa daí ganhou o eliminar de novo vem de novo esse aí é um aluno ele é um aluno nômade né ele está indo e voltando né uma coisa que volta e meia acontece quando ele é reintegrado pessoal ele vai lá que nem eu falei pra vocês o nosso médico de Brusque ele é lá em Blumenau ele vai lá em Blumenau faz a inspeção de saúde pra ver se ele tá apto pra continuar na corporação e é reintegrado aí a polícia militar tá lá no artigo 134 tá conforme eu falei pra vocês anteriormente o artigo 130 131 132 133 basta uma breve leitura questão lá da deserção falecimento extravio que também são formas de exclusão do serviço ativo esse aqui basicamente acabamos a exclusão do serviço ativo a reintegração seria ali uma observaçãozinha né após essas exclusões nós temos ali um parágrafo único por exemplo que fala da reintegração ele pode ser reintegrado por decisão administrativa ou judiciária saibam disso que existe essa nomenclatura e pode acontecer tá então a planilha lá de exclusão do serviço ativo pra vocês tá deem uma olhada boa nela aí então nós damos aí duas planilhas pra vocês tanto de agregação tanto de exclusão do serviço ativo tá e vamos fechar a aula agora com dois assuntos bem facinhos então essa questão que eu falei pra vocês prorrogação do tempo de serviço tá pessoal bem fácil bem tranquilo tá a praça adquire estabilidade com 10 anos e antes disso nós temos que pedir sempre a prorrogação que eu no meu entendimento eu falei pra vocês que por vocês terem passado em concurso público não caberia mas nós temos no estatuto essa previsão ainda porque o estatuto é de 83 então o período primeiro período seria do ingresso do dia que você ingressou até os 3 anos depois dos 3 dos 3 anos até os outros 3 seria o período de engajamento e daí o reengajamento 4 anos então 3, 6 mais 4, 10 daí com 10 você adquiria a estabilidade então o ingresso 3 anos engajamento mais 3 anos daí 6 anos você mais 4 anos você tá estabilizado entenderam? 3 anos que ele faz o pedido 6 anos e com 10 anos você adquire a estabilidade como praça lá no estatuto tá assim primeiro período ingresso por 3 anos segundo período do engajamento por 3 anos terceiro período reengajamento por 4 anos e assim no quarto período você adquire a estabilidade tá dessa forma assim lá tá e por fim tá pessoal isso aqui a gente tá no estatuto não foi riscado ainda volta e meia cai em concurso de acordo com o estatuto ainda tá assim mas nós temos uma atual conjuntura diferente na polícia militar ó o artigo 157 o aluno do curso de formação de oficiais que tiver trancado definitivamente sua matrícula poderá se o requerer e for do interesse da corporação nela permanecer nas seguintes graduações então antigamente o curso de formação de oficiais era 4 anos então se você tivesse concluído o primeiro ano e quisesse desistir você poderia ficar como cabo na polícia e se você tivesse concluído o segundo ano e quisesse desistir você poderia ficar como terceiro sargento isso aqui tá no estatuto ainda só que agora o nosso curso é de 2 anos ele é dividido em fases primeira, segunda, terceira e quarta fase então eu não sei que eu nunca vi nenhum caso real como aconteceria isso aqui na prática né se eu tô na segunda fase do CFO e resolvi desistir né eu completei com aproveitamento a primeira então deveria voltar como cabo eles consideram hoje carreiras diferentes a carreira de oficiais é uma a carreira de praças é outra será que você poderia retornar ou seria efetivamente excluído então é uma discussão profunda mas que no estatuto no artigo 157 ainda tá assim então se alguém falar pra vocês né pelo menos eu passei esse slide na sala então se você concluir com aproveitamento o primeiro ano você voltaria como cabo se quisesse desistir e se concluísse com aproveitamento o segundo você como terceiro sargento só que hoje nós temos o curso de dois anos e não mais de quatro anos como é que era em 1983 tá pessoal questões dos últimos concursos de acordo com o inciso primeiro do artigo 109 do estatuto assinar a alternativa correta que preenche corretamente as lacunas o policial será reformado quando atingir reformado então atingir as seguintes cidades de limite de permanência na reserva remunerada para o oficial superior quantos anos 59 ou 64 reformado pessoal 64 se fosse reserva era 59 para capitão e oficial subalterno quanto reformado lembram 60 anos e para praças é do último concurso então tá teve alteração da lei tá é que eu peguei do último concurso então é o seguinte pessoal 64 60 e 60 tá porque essa questão era a alternativa correta era C tá daí nós temos essa mudança aqui que eu falei pra vocês você era reformado até é interessante a gente falar como foi discutido em outro concurso e como seria no concurso atual porque nós temos aquele erro legislativo que eu falei pra vocês que você ia pra reforma com 56 e pra reserva com 60 inadmissível então vejam agora é 64 60 e 60 anos o praça tanto foi pra reserva quanto foi pra reforma 60 anos tá então isso aqui que tem que ficar bem claro que teve essa mudança então a gente tem que deixar bem reforçado o artigo 109 então os artigos que mais caem aí no concurso pessoal obrigado tá se não entenderam alguma coisa é estou à disposição eu sei que a matéria é difícil hoje mas o importante é o aprendizado de vocês tá bom sábado aí vão todo mundo pra praia né eu sei que a matéria